O que é isso? Estou indo, galera. Estou pegando meu cafezinho. 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 Estou pegando meuifter. Estou pegando meu cafezinho. Sobre o cafezinho. que vocês me cobrarem, tá? Tá travando, não? Então, dá uma saidinha, Cosma, e volta. Tá bom? Ó, a peça é esta aqui. É dois em um, por quê? Porque eu já dei mais uma mudada. Então, ela é uma bolsa de mão. Tá? Olha só, ela é uma bolsa de mão. Ela é uma bolsa de ombro, porque vai dar a nossa. Essa aqui não tem, mas a nossa da aula. Eu vou acrescentar uma alça de mão aqui. E essa alça, você retira e ela vira uma bolsa transversal. Então, é uma bolsa três em um. E aí, o que vocês gostaram? Então, Oi, Toyoko, aparecida. Eu vou dar um minutinho pra entrar mais pessoas aí. E olha só, já estou gostando de ver. Já tem bastante galera aqui com a gente. Aqui conosco. Oi, Lolinha. Calma, meu amor. Tô aqui. Tá bom? É uma peça fácil, mas tem bastante detalhezinhos que eu quero passar pra vocês. Oi, Zuleda. Então, eu quero assim, que vocês prestem atenção, foquem bastante, compartilhem bastante, porque eu vou sortear hoje esse furador aqui do meu parceiro, JJ Fivelas. Tá bom? Vai ter esse sorteio. O Júnior, o Júnior já está aí na live. Ele vai sortear uma carteira linda dele que ele faz. Oi, Cris, sumida. Tá? O Júnior, ele faz um trabalho maravilhoso. Então, ele vai fazer, ele vai ensinar uma carteira. É fácil sim, Cláudia. É fácil. Ela tem uns passos só serem seguidos, mas nada demais. Nenhum bicho de sete cabeças. Oi, Luzia. Oi, Silvia. Então, deixa eu guardar. Vou pôr aqui isso aqui pra ficar mais fácil. Pra mim. A bolsa, eu acho que aqui também vai ficar mais fácil. Apesar que eu vou ficar pegando nela pra eu lembrar dos detalhes, né? Então, tá. Já temos uns passos aqui. Medidas também. Bem-vinda, Tânia. Oi, Nina. É aquela ali que eu tô ensinando hoje, ó. As medidas, eu vou colocar no grupo. No grupo Apaixonadas por Tecidos. Tá bom? Eu vou falando aqui. Vou falar uma vez. Oi, Cristiane. Mas eu vou deixar as medidas lá no grupo. Conforme eu for fazendo, eu vou falando as medidas. Chama as amigas, chama a polícia, chama o bombeiro. Oi, Francisca. Minha flor. Ó lá, gente. Nós estamos quase 80 pessoas já. Oi, Eni. E eu esqueci de pôr uma cinta pra eu fazer assim, gente. Porque, ó... Não, não é projeto não, flor. É gratuito agora mesmo, Nina. Na raça aqui pra vocês. Vai ter sorteio do Vanderlei. Esse Disney na Mega, né? Agora vamos fazer, né? Marisa, também adorei te conhecer. Oi, Selminha. Vamos lá, Tânia. Eu vou ensinar agora essa bolsa. Obrigada, Carla. A Lola tá louca pra subir no meu colo, gente. O nome do grupo é Apaixonadas por Tecidos. Mas vocês não precisam terem pressa. Pressa por quê? Eu acho que não tem moderador desse grupo. Eu vou... Adicioná-las. Todo mundo. Todo mundo que ainda não está. Vai pedir. Eu coloco lá dentro. Aí lá vocês vão pegar medidas. Lá vocês vão postar trabalhos de vocês. Obrigada, Carlinha. Lá vocês vão poder postar dúvidas que vocês têm relacionado à costura, a bolsas. Enfim, relacionado ao nosso meio. Me desculpe, mas não dá, né? Boa tarde, Suane. Oi, Angélica. Funcionou, né, Cosbira? Falei? Então tá, gente. Terminando a aula, eu coloco vocês lá no grupo. Vou colocar as medidas. O Vanderlei tá falando que se chegar a 500 pessoas, eles sorteiam o maçarico. Uhul! Rosa, minha flor. Vai ter mais sorteio, viu, gente? Vai ter sorteio da Bela. Alguém pode avisar a Bela também aí, gente? E quando chegasse aí, quando vocês virem que o número tá aumentando, vocês printem pra mim. Olha só, já estamos com 99. Eita! Amanhã eu já bati a caçuleta. Eu tô vendo que vai bombar essa aula. Mas bombando ou não, eu vou fazer uma peça linda. Eu quero que vocês compartilhem mesmo. Você quer, Carla? Então tá, eu tô batendo papo agora, porque quando eu pegar aqui, gente, eu vou focar na peça. E depois sim, a gente vai... Todo mundo vai pro grupo. Quem quiser, só me pedir que eu coloco lá no grupo, tá? Certo, gente? Então tá, o sorteio do Júnior Cajuru. Oi, Carla, Vitória. Chegou em grande estilo, porque olha a peça que eu vou ensinar. E além de tudo, dessa peça tem sorteio maravilhoso. Boa tarde, Michele. Temos sorteio de um furador. De um furador, de uma carteira maravilhosa do Júnior. Se chegarmos a 500, teremos um maçarico ainda, também do Van. Na hora que bater 500 pessoas, sorteio maçarico do Van. O que mais que temos? Temos sorteio, da Bela Ateliê, que é o sublimado. Ela vai doar uma placa de sublimado pra vocês também. Ela vai já entrar na live daqui a pouco. Não sei se o meu parceiro vai entrar. Tá bom? Olha lá, 102 pessoas já. Bela convidada. Então tá, porque ela não está sabendo. Se vocês quiserem também avisar meu parceiro Maurício Armindo, Maga, faz esse favor. Oi, Gladys. Te responde o quê? Eu não vi sua pergunta, Gladys. Você quer, Cláudia? Todo mundo tá querendo sorteio hoje, mas o melhor de tudo vai ser isso aqui. Quanto ao grupo, gente, podem ficar tranquilas. Olha, 108 já. Se tiver lá mil pedidos, eu coloco assim, todos, aceitar de uma vez, já tem opção. Então, todo mundo vai entrar no grupo, tá bom? E o sorteio vai ser realizado pelo computador. Não vai ser eu quem vai sortear. Então, tem que estar. O Maurício tá aqui. Se você tem sorteio do Maurício, eu não sei ainda, Elisângela. Eu resolvi dar aula assim, ó. Então, essa semana ele já sorteou 200 reais em compra, né? Bem-vinda, Silvana. Vamos, gente, focar na aula, não sair sorteio, não vamos sair daqui, vamos prestar atenção na peça. Vai que não fica gravada. Já pensou? A Maga agora é de compartilhador. Esse Face é maluco, né, Maga? Tá melhor que a Mega, né, Angélica? Gente, a bolsa é maravilhosa. É três em um essa bolsa. Oi, Josemara. Então, vamos compartilhar bastante, gente. Esses sorteios todos vai depender daí, ó. Hoje eu quero o público, tá bom? E esqueçam o grupo, esqueçam as medidas, é apaixonadas por tecidos, tá bom? Que todo mundo vai participar lá e vai pegar as medidas e vai postar, vai fazer a bolsa depois, vai postar lá, olha, Su, fiz a bolsa, tá bom? Apaixonadas por tecidos, Petit? Petitza, boa tarde. Oi, Silvana, boa tarde. Mostra a peça, Nana do Morre, mostrei. Aqui, ó. Quem ganhar, gente, tem que estar presente na hora do sorteio. Vou pegar aqui o notebook, vou fazer. Daqui a pouco volta, Jandira. Ó, isso aqui sai, você vai usar aqui, coloca aqui, vai usar como transversal ou de ombro, tá bom? aqui vai ter uma alça de mão, na minha eu não pus, mas da aula eu vou colocar, na da aula eu vou colocar aqui, uma alça de mão. Ai, gente, que coceira. E, deixa eu ver, é uma bolsa aqui, é uma mochila e é uma bolsa transversal. Olha aí, eu que não consigo ver, pena que eu não vou ver. Eu queria ver. Ela não tá arrumada, né, tá meio enxambradazinha, mas, boa tarde, Eleni, Luzia, boa tarde. Chegando a 500, o Vã ainda sorteia o maçarico. E eu digo que nós vamos bater 500 rapidinho, ó lá, quase 140, nem começou, 142 já. Eita, que assim eu vou dar aula todo dia. todo mundo vai entrar no grupo, gente, é só, não precisa se preocupar agora, sair da live, tá bom? Tá que é lindona. Esse fecho dela já vem pronto, tá? Esse fecho, ó, é lá do JJ Fivelas também. O sintético usado é do meu parceiro Sil da Moda. tá? E ferragens e o jeans e esse fecho aqui é do Sil da Moda. Vou colocar aqui esse fecho. Então, vamos lá, por partes. Edna, uau! Então, vamos começar pela aba. Tá bom? O que eu faço a xícara aqui que tá horrível esse café? Ai! O que precisa pra participar é só pedir pra entrar no grupo, tá bom? E... chegando aí a 500 pessoas vão ter todos esses sorteios. Uma carteira do Júnior, um maçarico do Van, esse furador aqui, lá do meu parceiro JJ Fivelas, furador de ilhose, furador normal, do Espírito Santo Poetisa. E ainda um painel da nossa parceira Bela, painel sublimado, de fazer essa bolsa aqui, ó. Vocês podem escolher fazer a bolsa africana ou não. vocês vão escolher o sublimado, tá? Ai, deu uma batida aqui. Opa! Café de verdade! Obrigado! Obrigada, Daniela. Então, gente, é isso. E ainda tem mais. Quem fizer compra lá no meu parceiro JJ Fivelas, falando o meu nome, vai ganhar 15% de desconto. É jeans, matelaçado e bordado, tá, Irine? Ó. Todo mundo vai estar no grupo, tá? Todo mundo estará. Vou passar todas as medidas, de tudo, tá? A minha aba tá aqui, ó. Ela tá com 21 de altura. Vou já baixar, vou começar, né? Vamos começar, gente. Eu agora vou, ó, focar aqui, tá na aula. dúvidas aqui, as meninas vão me ajudando a responder. 21 de altura por 19,5 de largura, tá? Isso, ela fecha com 19,5 de largura. Vamos refilar daqui, porque aqui tá meio tortinho. 19,5, ó. Agora, aqui eu vou colocar, o que que eu fiz aqui? o jeans tava pouco, eu peguei dois pedaços, eu precisava, né? Porque era ser uma bolsa. Depois eu resolvi fazer mochila, tá bom? Aí, o jeans já não dava mais. Uma placa, eu fiz duas mochilas, mas usei essa técnica aqui, né, ó. Eu peguei esse pedaço, peguei mais esse, e emendei. Emendei com o próprio sintético da minha bolsa, tá? Aqui tem uma tira de 21, lógico, por 2,5, mas aí vai ficar a critério de vocês. Vocês podem diminuir aqui, né, e aumentar, fazer mais largo a lá, a faixa. Aqui é a gosto de vocês, tá bom? Então, agora aqui eu vou colocar esse trazinho, aqui. Tchê! Aqui, ó, vou colocar meu rebite de strass, que é lá do JJ também, vocês compram com ele lá, com eles. Eu vou usar o mini rebite, vou botar um grande no meio, um, e dois pequenos na lateral. Tá bom? Gente, ó, vamos, vamos, se tivermos 500 pessoas, vai ter tudo isso de sorteio hoje, ó. Então, eu vou botar um grande no meio, porque eu tenho maiorzinho, então vai ficar mais charmoso, eu acho. Eu vou colocar as medidas lá no grupo, tá, gente? não se preocupem, vamos prestar atenção na aula aí, que depois vai estar tudo bonitinho lá no grupo, tá? Boa tarde, Godoy. Ai, virei minha unha. Oi, Maria de Souza. coloquei a cabecinha do rebite, eu nem regulei aqui, né? Agora, temos que vir aqui com muito cuidado, gente, a não fazer força, ó, só, porque senão a gente arrebenta, o meu acho que não deu certo. Vou apertar mais um pouquinho. agora deu. É, a gripe me pegou, também que esse tempo louco, né? Oi, Aline. Aline, chama sua azuluninha pra cá, Aline. Não reparem, gente, desculpem, mas eu não vou sair da live, ir lá no banheiro, tá bom? Ó, já tivemos com quase 200 aí, ó, então hoje vamos ter tudo isso de sorteio, o Sussu tá, o Adriana Crespi, Isabel Cristina, meu grupo é apaixonadas por tecidos, mas eu vou colocar todo mundo, tá, gente? Vocês vão fazer o trabalho de vocês, vocês podem postar lá, de Osasco, que lugar, Maria Rita, você é de Osasco? Ó, aqui eu tô colocando o rebite, tem que colocar antes de fechar, né? Ó, vocês viram que eu estava fazendo totalmente errado, isso aqui vai pra baixo, né? Por isso que estava dando meio ruim aqui pra mim. Não é a cabeça do rebite que vai pra baixo, é o strass do rebite. 224, gente do céu, nós vamos bater 500 pessoas rapidinho aqui, hein? Ô, tudo bem, Aline? Ó, gente, olha que luxo que dá o rebite, ó. Vou dar uma calibrada nele aqui agora, pelo lado certo. Ó, chegou, Márcia Regina, tá vendo? Eita, Rosa, deixou preocupada. Gente, quando vocês viram o número aumentando, vocês podem printar, que o Suu agradece, tá? E manda lá no message, no WhatsApp, quando vocês quiserem, tá bom? Eu estou fazendo, Flávia, essa mochila 3 em 1. Aliás, mochila 3 em 1 não, ela é bolsa 3 em 1, elas são 3 peças em uma só. Guardar as matrizes, depois eu não sei onde tá nada, né? Ela é uma peça maravilhosa, 3 em 1. Não se preocupem, todo mundo estará no grupo, tá? Marta de Guarapari, essa é a matriz apropriada, ela é apropriada para esse rebite, que ela tem borrachinha, porque quando ela bate no rebite, ela tem aquele amaciamento, tá bom? 245 pessoas, suuuuui! Ou pode usar rebite normal, qualquer coisa que vocês queiram para decorar, gente. Vocês podem fazer até um bordado à mão, um bordado com miçanga, o que vocês quiserem. Eu tinha um rebite aqui, né? Tenho um rebite, então capichei no rebite. São Paulo, Viviane, primeira vez também. Quem que me falou aí de Osascia, eu queria saber o lugar de Osasco, que ela é, que eu também sou de Osasco, já fui de Osasco. Oi, Fernanda Brás! Suuuu! Peraí, eu dei... De onde você é? Eu sou de São Paulo, sou do Ceará, mas sou em São Paulo, né? Estou em São Paulo, né? Agora eu vou já mostrar, gente, aqui, ó. Pus para lá, né? Tomar mais um gole de café, vamos lá. como que eu fiz aqui. Como que eu fiz o arredondamento, gente? Lindo de coruja. É do JJ Fivelas. Eu peguei o meu molde aqui, certo? Vamos falando do sorteio aí, gente, para as meninas, tá bom? Obrigada, Mônica. Vamos falando aí para elas. Como que eu faço o meu sorteio, o meu... Minha caneta. Aqui, ó. Eu não costumo pegar a peça e vir aqui arredondada, mas é muito fácil também, ó. Eu pego de uma ponta a ponta aqui, ó. Eu venho aqui, eu decido o que eu quero aqui a olho, eu faço, tá? O meu arredondamento, ó. Para mim, isso aqui está bom. Agora, eu quero que vocês façam direitinho, né? Vamos ensinar. Agora, aqui, o que eu faço aqui? Eu vou marcar dois centímetros aqui, ó. Eu peguei o canto do meu molde. O resto não é molde, porque aqui é medida e passei para vocês, é tudo reto, né? Bem no cantinho, eu entrei com dois centímetros. Dois, né? Certo? Agora, o que o Sussu vai fazer? Desse canto para cá e desse canto para cá, eu vou marcar três centímetros e meio. Ó. Três e meio. Três e meio para cá, três e meio para cá e dois aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou ligar esse ponto a esse, esse a esse. Com isso, ó, tá vendo? Vou recortar aqui, ó. Ó. Eu faço isso, ó. É assim que eu faço meus... Certo, gente? Não tem muito... Ou então, vocês veem aqui... Aí, arruma aqui onde não está certinho, né? Se não ficou de primeira. A gente vê, a gente arredonda. Mas eu faço os cantos assim. Normalmente, que lugar... Ah, no Jardim das Flores. Conheço. Eu sou... Eu sou do Helena Maria. Ó. Tá, gente? A gente faz isso aqui e já fica, ó. Arredondado, tá bom? Quase 250. Uhul! 258. Printem, printem, printem. Printem, gente, hein? Uhul! Tô muito feliz. Ó, gente. Tá vendo como que fica? Então, aí. Vocês não precisam estar com muito. Quem não quer ter esse trabalhinho, vai fazer com o seu cone de linha, com o seu pires. Enfim, como melhor se adaptar. Gente, quem vai ganhar esse furador hoje, hein? Quem vai ganhar uma carteira maravilhosa? Quem vai ganhar um maçarico e uma placa sublimada? Lembrando que vai um prêmio pra cada um, tá bom? Então, começamos. Tá aqui, passei as medidas, né? Vou deixar aqui separado se alguém perguntar. Caneta pra cá também, que eu não vou precisar de caneta agora. Aí, o que que eu fiz? Botei o meu molde nos dois, recortei, bonitinho. Aí, eu vou usar um botão, aquele botão duplo, que você não precisa de pôr antes, você põe com a peça pronta. Eu vou pôr ele com a peça pronta, se eu acertar, porque eu nunca acerto. Mas, se fosse o botão de pressão, como tá essa daqui, tá? Ó, esse botão simples seria agora. Você vem aqui no lado de fora, de dentro da sua aba, vai achar o meio, né? Vai achar o meio, vai subir dois centímetros, dois centímetros e meio e vai fazer o seu botão, vai pôr a parte macho do botão, tá bom? Esse botão eu põe depois de pronto o meu. Então, se quem não tem o botão pronto, aquele de imã que você põe depois de acabar, aquele imã com acabamento. Olho Gomes, é isso que vai acontecer. Agora, eu vou juntar todo mundo aqui, ó. Tá? Vou juntar aqui. Uhum. Você vai fazer agora a sua própria bolsa, flor. Tá dando pra vocês virem aí a bolsa, gente? Tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o meu que tá sobrando. Cadê meu estilete? É que esse material sintético é rinzinho mesmo de cortar, ele dá uma esticada, tá? Mas é maravilhoso. Esse material, o jeans é do JJ Fivelas, o sintético Firenze, ó, esse é o Firenze, gente, olha, ele tem flanela atrás, ó, ele é lá do cio da moda. Ele é lindo, né? Eu vou acender a luz pra melhorar aqui, tá? Eu acho que com mais luminosidade aqui vai melhorar pra vocês aí. Melhorou? E aí, gente, melhorou agora, né? Ele é maravilhoso, deixa eu ver se ainda tem um dele aqui. Tem o restico, ó. e ele imita muito o couro, ó. Ele imita couro, Tá vendo? Depois ele se recompõe. Então, que bom, né? 200 pessoas, gente, vamos lá, não deixa cair, não, vamos aumentar aí. Vamos manter o público, vamos lutar aí pra gente bater 500 pessoas e ter todo mundo aqui. agora vou... Nossa, tem até balinha aqui, ó, da cor da minha filha. Eu vou virar vocês pra máquina, tá? Pra vocês me virem costurando, ó. Tá pegando bem aqui, gente, a máquina? Ó, vamos lá. agora, gente, eu vou focar aqui porque eu quero passar bastante coisinhas dessa peça, tá bom? Ó, eu vou usar a minha margem de costura de pé de máquina. O meu pé de máquina, ele tem, aliás, eu tô mentindo, eu vou usar a minha costura de margem de meio centímetro, tá? Não é de pé de máquina, não, meio centímetro. Lembrei bem a hora. meio centímetro. Deixa eu ver o meu ponto aqui, eu vou voltar meu ponto pro número 3 porque a gente vai fechar uma peça, né, então não pode deixar muito. Aí, ó, vem e se volta. Quando a gente vai chegando aqui na curva, a gente vai fazendo assim, ó, vai girando, tá bom? Gente, dúvidas? É, vocês me chamem box, tá? O que eu não responder, que vocês perguntarem o que eu não vi, o que eu não puder responder agora, eu respondo depois. Medidas vão ficar todas no grupo, apaixonadas por tecidos, eu vou adicionar quem não ainda se encontra no grupo, certo? Eu acho que pôs esse grampo pra cá e... Sai, sai, bichinho. E eu esqueci que eu ia falar mais. Ó, tá vendo? Eu não tiro a agulha, ó, venho só girando o meu sintético, o meu material e trabalho. Lembrando que esse jeans desfia um pouco, tá? Mas nada demais, nada que impeça ninguém trabalhar. Ó, eu vou subindo, vou subindo até o final, ó. Tá pegando bem vocês aí? Tá pegando bem pra vocês? Ó, retrocesso. agora eu quero minha tesourinha aqui. Ó, não preciso fazer piques pra virar. Boa tarde pra quem está chegando. Agora nós vamos desvirar, ó. Quem quiser colocar a etiqueta também na pala, é nessa hora. Eu vou colocar nessa daqui, eu não vou pôr aqui na minha pala, na minha aba. eu vou pôr no corpo dela. Ó, o que que eu faço? Eu tô com a minha unha, ainda bem que eu não tô com a unha postiça hoje, hein? Ó, vou esticando aqui, gente, ó, vou abrindo, ó. Tá? Agora eu tenho uma ferramenta aqui, se eu achar, ela vai me ajudar bastante. É um negócio de biscuit até. De quando eu fazia biscuit. Se eu não encontrar, eu vou arrumar outro. Porque ele é grosso e tem a ponta arredondada. Só que eu não vou achar não esse infeliz hoje. E eu já usei ele hoje. Achei outro, acho que seja melhor até. Aqui, ó. Peraí, que eu não rosquei a linha tudo aqui agora. Pronto, ó. Tá boa a posição da câmera, gente? Que bom. Duzentos e oitenta pessoas, duzentos e oitenta e uma. Uhul! Vocês estão printando pra sussur, não estão? Duzentos e oitenta e seis. Ai, 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 ai. Gente, é hoje. Ó. Então, gente, a gente não precisa se adaptar, comprar tudo não. A gente se adapta. Aliás, o que a gente tem, né? Duzentos e oitenta e oito. Gente, duzentos e noventa e quatro. Vocês vão ter aula não, que a mulher vai ter um ataque. Duzentos e noventa e sete. Já, já. Printem, printem, printem. Olha que graça que ficou, ó. Não parece uma bolsinha aqui, gente? Bota um tirante aqui, né? Forrinho. Ó. Já é uma mini bolsinha muito fofa, não é? Ó, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou martelar, porque eu quero que isso aqui amasse duzentos e noventa e nove pessoas. Ah, meu Deus do céu. Vem com a mão aqui também, puxa pra fora. Ó, tô empurrando pra fora, tá? Faço isso, agora eu vou aumentar o meu ponto. Duzentos e oitenta e nove, ó. Vou começar daqui de cima, né? Costurinha agora também de pé de máquina. Eu vou passar meu ponto agora pro número quatro, tá? Me adiciona. Eu vou adicionar todo mundo, gente. Retrocesso. Vai ficar gravada, se Deus quiser. Trezentas pessoas. Uhul! Que felicidade, gente. Felicidade e agradecimento. Resume pra vocês hoje minhas palavras, tá bom? Ó. Tô com o ponto número quatro, gente. Porque eu quero que o ponto que apareça, né? Ó, o meu sintético de baixo não tá aparecendo em cima. Ó. Ó lá. Eu venho só girando, ó, gente. Eu não vou mexendo na minha caneleira, ó. Eu vou aqui, ó. Doval, boa tarde. Gente, vamos compartilhando. Vamos... Agora sim. Agora aqui eu mexi. Vamos chamando as amigas. Os vizinhos, papagaio, os cachorrinhos, os gatinhos, todo mundo. Tauta duzentas pessoas pra nós termos tudo isso de sorteio, gente. São quatro big de um sorteio. e no final vai ter um sorteio especial da Sussu. Nossa, gente, eu tô tão feliz. Mas vamos, não deixem cair, não. Eu não quero ver decrescente, não. Não sei. Eu quero ver isso aí subindo. Vamos lá. Eu quero ver... Eu quero ver a coisa subir. Oi, Ara, meu amor. Gente, eu não quero ver nada cair na minha frente. Eu quero ver tudo subindo. Cair em nada. Agora, quando chegar aqui no final, eu vou... Não tiro a agulha, giro. Sheila Lopes, boa tarde. Arinha, boa tarde. E vou aqui, ó. Só prender isso aqui pra não ficar... Pronto. Vou ver se tá a mesma medida aqui agora. Aqui é a base do canto dezoito e meio. Base do canto dezoito e meio. Certinho. Aqui ficou dezenove e meio. Aqui ficou dezenove e meio. Dezenove e meio. Isso, isso, isso. Então, tá vendo? Ó que bonita que ficou, gente. Vou pôr pra cá. Certo? Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos pra outra etapa. Vou virar pra mim. Deixa eu tomar uma água, né? Ai, vai que vai mais rápido. Tô parecendo bebezinho, né? Eu vi trezentas pessoas. Gente, olha, faz muito tempo que a Sussu não fazia isso, né? Trezentos e seis, onze. É engraçado como sobe e desce isso, né? É assim, é papuf, papuf, né? E vocês já estão me mandando fotos dos prints, ó. Ó pra vocês, ó. Ai, Ara, agora ninguém segura, hein? Agora a gente vai ver esse face lotado de lindezas, hein, fi? Ai, ai, tá riegua. Vamos lá, onde eu botei as partes da bolsa? Cadê? Eu destripei, né? Vamos lá. As costas. Vamos começar pelas costas. Por quê? Porque a aba parte das costas, né? Então. A abinha tá lá prontinha, né? Eu peguei uma tirinha da minha alça pronta que é lá do JJ também. Ela já tá pronta. Eu peguei doze centímetros, tá? Então, dois de doze. Duas vezes doze centímetros. Coloquei um... Meia argola. Pera aí. Opa, desculpa, hein? Nomei a argola. Tá? As duas tá aqui. Cortei duas dessas. Reservei, tá bom? Peguei outra tira de dez centímetros do meu sintético. Marquei um centímetro e dobrei. Vou fazer. Eu acho que eu não fiz na outra, não. Tem que deixar uma... Eu deixei uma coisa de cada pra ser feita em aula. Pra não ficar faltando nada, eu acho. É, tá aqui, ó. Então, vamos por partes. Ó, o meu forro já tá aqui cortado. Olha que forro lindo. Quero que vocês venham mesmo, gente. Mas, ó. Ainda falta muito, hein? Pra quinhentos, hein? Aqui, o que que eu vou deixar? Quanto que eu vou deixar de jeans? O meu eu cortei maior. Tá bom? Eu vou deixar vinte e sete centímetros. Certo? Essa minha pronta aqui, ela ficou com vinte e três, né? Como tem uma costura de calda de lá. Então, vocês vão cortar duas vezes pro corpo da nossa bolsa, né? Pro espelho, que a gente chama. Duas vezes de... Obrigada, gente. Duas vezes de quarenta e quatro por... Vinte e sete. Duas vezes de quarenta e quatro por vinte e sete. É o meu espelho da minha bolsa. Duas vezes pro fundo da bolsa. Pro fundo, não. Pro enfeite, né? Do fundo, que eu chamo. A parte de baixo da bolsa. Não é o fundo. O fundo é da coisa. Pra parte de baixo, né? Duas vezes quarenta e quatro, né? Que é o que mede o nosso espelho. Quarenta e quatro por dez. Duas vezes quarenta e quatro por dez. Aí, eu vou vir aqui, ó. Eu vou medir um centímetro. Eu medir um centímetro. Passei cola, virei. E deixo com nove centímetros, ó. Finalizou com nove. Então, vendo? Exato os nove. Certo? Aí, a minha aqui tá grande. Eu já marquei, tá? Ó. Já tá um risco aqui onde eu vou... O meu tá sobrando. Vocês estão vendo que eu já marquei um risco aqui onde eu vou costurar. Aí, o que que eu vou fazer? Passar minha linda cola Tech Bond aqui. Por isso que é bom vocês quiserem cortar maior também, mas depois eu refilo, tá? Não vou deixar isso aqui grande, não. Porque pode me atrapalhar depois da minha postura. O que é, Lola? Não posso pegar você no colo, não, amor. Tô passando o colo, gente. Peraí, Lola. Ai. O que foi, bebê? Gente, ela tá aqui pendurada. Não dá seis vezes. Ei, gente. Vamos bater quinhentos, não, é? Então, tá aqui, ó. Passei cola, ó. Vou juntar isso aqui bem no meu risquinho. Vocês façam a mesma coisa. Vocês risquem. Ah, eu sei o que você quer. Você quer ir lá pra fora, né? Não, tá muito frio lá fora, Lulinha. Ó. Uhum. Eu uso cola Tech Bond sem tono all. Essa daqui, ó. Essa daqui. Eu vou até pedir. Se alguém quiser dar um print pra mim agora, que eu vou mandar pra eles lá. Pode ser? Peraí que não estamos com 300 agora pra mandar pro parceiro, né, galera? Alguém printou aí? Sim, né? Oi, Maria Eneida. Chegou da feirinha agora? Boa sorte aí pra sua feira. Pronto? Agora eu fiz isso. Eu vou passar uma costura bem de pezinho mesmo, de máquina, com o número 4. Porque já tá grosso aqui, então, tem que ser um ponto maior, né? Porque tá grosso o material, senão o ponto vai ficar muito enterrado. E eu quero que apareça essa costura aqui, ó. Ó lá. Ó, tô costurando bordinha a bordinha mesmo. Boa tarde, Marli. Vou dar um zoom aqui pra vocês pegarem mais o que eu tô fazendo, ó. Pegou, né? Pegou. Tá boa a imagem, gente, pra vocês aí? Ó. Eu já ia falar, vou olhar a minha linha. Ainda bem que foi no começo. Quando isso acontece, gente, é de início, eu já vou... Desmancho tudo. Se não fosse, fosse no meio, o que que eu ia fazer? Eu ia continuar, eu ia pegar essa linha aqui, ia... Tirar ela pra trás e dar uns nós nela. Certo? Como foi no começo. E agora tostica. Agora tem um de verdade, ó. Essa é a máquina de transporte duplo, que eu vendo, tá? De jeans eu deixei. Peraí, a minha aqui tá com mais. Deixa eu ver ela aqui pronta, essa daqui. Já falei já pra vocês, mas já esqueci. É vinte e... Vinte e três, né, gente? É isso que eu falei pra vocês? Vinte e cinco, gente. É, vinte e cinco. Se eu tiver falado alguma outra medida, eu vou retificar pra vocês, pra economizar mesmo. O meu tá com sobra, já falei. Vocês cortem quarenta e quatro por vinte e cinco, tá bom? Se eu tiver falado outra medida, me desculpem. Tá? Então, é vinte e quatro por vinte e cinco. Por quarenta e quatro, o espelho, por vinte e cinco. O valor da minha máquina tá dois mil e novecentos e noventa e nove. Igual a minha. Ela é transporte duplo. Ela é motor direct drive. A bobina acabou mesmo na hora. Vocês viram? Já vou deixar outra enchendo, ó. Então, é isso. Enquanto eu vou costurando, eu já deixo outra enchendo aqui. Tá enchendo já. Gente, vamos somar aí que o pessoal tá saindo. Lembrando que o sorteio vai valer pra quem estiver presente. Vinte e cinco, tá de espelho, gente. Aí, vocês vão deixar um centímetro pra cada, né? De jeans. Um centímetro pra cima e outro centímetro pra baixo. Pra economizar material. Certo? Ainda bem que a linha... Ó, eu acho que eu vou fazer a bolsa inteira, gente. Com essa bobina aqui, ó. E olha que ela não tá totalmente cheia. E essa máquina você paga em doze vezes. Ela não tem frete, tá? Você ganha dez bobinas dessa grande aqui. A linha que eu uso é a 100% poliamida. Tô usando a gramatura 40, cor número 18. Tá, Cláudia? Tanto na bobina quanto em cima da máquina. Então, lá, ó, gente. Eu vou pegar o mesmo buraquinho. Tô costurando nos mesmos buraquinhos que eu tinha desmanchado. O nome do sintético é o Firenze. Você encontra no meu parceiro Cio da Moda. Menino, vocês conseguem colocar o zap do Fábio aí? Do JJ Fivelas também? Por favor. Ó, retrocesso no final. Esse sintético é o sintético Firenze. Lá do Cio da Moda, gente. Ele imita bastante o couro. Ele é incrível esse sintético. Olha só como ficou, tá? A mesma coisa. Eita, saí daqui, ó. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Pronto. Voltei. Ai, meu Deus. Voltei. Ui, que susto. Pronto. Deu certo, deu certo. Aí, pra parte de cima, o que nós fazemos? Sussu cortou outra parte. Na mesma largura, claro, né? De 44. Ó, 44 aqui. Mais uma faixa de sintético. Isso nós vamos cortar duas vezes, né? Porque é em cima e a outra pra baixo. A de cima é menor. Se não me engano, tá com 8. É. 8 por 44. Só que eu cortei a seco. Vocês estão vendo? Ó, não dobrei como no outro. Nesse aqui eu dobrei porque eu preciso de mais reforço. E eu gosto que ele fique assim. Quem quiser fazer também pode dobrar. Ó, tá bom? Eu cortei no fio. 44 por 8 de altura. 8 centímetros, gente. 44 por 8. Esses 8 aqui são muito importantes. Tá bom? 44 por 8. Ó, bem medidinho. Quase que eu derramei o café aqui. Isso duas vezes, né? Vou levar lá pra mesa esse café. Certo? Então, fiz isso, né? Então, espelhos das minhas costas, né? Tá pronto. Aparentemente, né? Ou da frente, ou das costas. Mas, no caso, aqui não. Vamos fazer quanto aqui é. Vou fazer das costas agora. Vou fazer pra vocês aqui de cima. Lembra que eu falei que eu deixei cada passo, eu deixei pra fazer com vocês? Ó. Conta aqui. Deixa eu tirar aqui, senão eu vou sujar. Então, a de baixo, vocês já me viram fazendo, né? A outra já tá pronta. Porque eu deixei todo o passo adiantado. Como eu falei, eu quero que essa aula seja mais dinâmica. Tá? Vou deixar aqui. Qual rua do Braz a loja do Cio da Moda? Fica na rua Jairo Góes, número 58, no Braz. WhatsApp é 11-997-4295-96. 9-997-4295-96. Ficou meio confuso, gente? Mas não tem nada não. Depois vocês vão entender direitinho. Aí, aqui eu vou fazer dobraduras. Posso usar chave de fenda, o que quiser, ó. Eu risquei um centímetro. Lembra que eu falei pra vocês? Tem um centímetro riscado, ó. Eu vou com a minha ferramenta, eu vou botar próximo a marca aqui que eu fiz. Oi? Vou usar a bola no computador. Computador não. Saiu no final da aula. Qual é que hora que você... Umas quatro horas. Não sei que hora que é agora. Ó. 24 horas. É, então, umas quatro horas, ó. Rua Jairo Góes, 58 Braz. A cola não secou muito ainda. Aí eu venho dobrando, tá bom? Ou não... Não, gente, desculpem, tá? Eu tô falando bobagem, peraí. Para tudo. Esse aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu vou costurar fio, né? Então, não tem dobradura. Esse sul tá meia doida, não tá? Vou marcar um centímetro aqui, tá? E vou costurar. Eu vou me basear justamente por esse centímetro que eu fiz aqui, ó. Só que eu vou passar colinha, né? Cadê minha techbot? Tá aqui, ó. Tudo meu com cola. Quem não tem cola, não quer usar, não gosta, pode vir com a dupla face aqui também, que ajuda muito, muito, muito nessa hora. Certo? Então, tá, ó. Pra parte de baixo, eu dobrei um centímetro e costurei. Pra parte de cima, oito centímetros no corte a seco, tá bom? E vou costurar a fio. O telefone do JJ Fivelas. Peraí, que eu vou pegar aqui pra vocês agora. É o 11-999-40-5733. 11-999-40-5733. Aí, aqui, ó, eu vou achar um centímetro, tá vendo? O que eu marquei, ó. Como foi bom ter marcado, ó. Eu vou vir por ele aqui, ó. Bota os fiapinhos que desfiam. Deixa eu baixar pra vocês verem mais, ó. Ó, lá vem bem onde tá o meu. Ó. Um centímetro. Então, vocês marquem que isso aqui vai super facilitar. Olha lá, ó. Obrigada, meninas, por colocarem aí. Oi, Angélica. Gente, vou insistir de novo. Vamos compartilhar mais aí. Nossa, aqui meu tá um pouquinho com sobra, eu refilo. Não tenho problema. Então, eu vou tirar esse fiapo aqui. Vou passar novamente a minha costura aqui com o número 4. Vou levar vocês lá pra máquina. Tem alguma coisa confusa aí, gente? Se tiver, me fale, hein, que eu repasso agora. Tem alguma dúvida aí? Tem alguma dúvida aí? Minha cola é a cola Tecbond. Sem toluol. Cola de contato. É cola de sapateiro, gente. É a mesma coisa, tá? Só que a minha era Tecbond. Então, gente, esse material me permite cortar seco e costurar fio. Tá bom? Tá bom? O processozinho no final. Tem alguma dúvida, gente? Se tiverem, se tiverem... Se o sul já dá uma parada agora. E a gente já acerta agora. E tá me dando uma sede. Gente, no frio eu tomo muita água. Oi, Geralda. Boa tarde. Geralda, vamos compartilhar. Chegando aqui entre as pessoas, teremos sorteio a bolsa. É essa aqui, ó. É essa bolsa. Você vê que a pessoa não postou sequer uma foto da bolsa antes, né? Então, não precisava ter feito duas, né? Mas eu fiz. Tecbond pra mim é vida. Vida mesmo. Essa fita não quer ficar aqui. Tá? Então, decidi. Costas das minhas bolsas, né? Costas da minha bolsa. Já vou achar aqui o meio, aqui. Vou deixar todo mundo aqui bonitinho, marcadinho. Se tiver alguma diferença aqui, a gente já vai reparar agora. Aqui não tem. Ó. Aqui é o meio. Porque eu já preciso de achar onde é o meio da minha bolsa. Por quê? Já vou falar pra vocês. Ele acha que é o preço do Montana, viu? Risquei o meio. Oi, Edna. Então, gente. Vamos compartilhar. Precisamos de 500 pessoas. Ó. Nunca eu pedi isso numa live, tá? Também nunca sorteei tanta coisa. Eu já sorteei. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar mais uma tirinha. Essa aqui tá grande. Eu vou pegar uma menor. Deixa eu cortar aqui. Cadê? Tinha. Ó. Peguei uma tirinha pequena de... Da minha alça de oito centímetros e meio. Tá bom? Então, gente. Vamos compartilhar. Por favor. Precisamos aí, ó. Mais duzentas e poucas pessoas. Já chegamos. Coloquem a meia argola, certo? Ó. Agora, eu vou achar o meio aqui, lembrem? Meio daqui com o meio daqui, ó. E vou passar uma costura. Poderia... Vocês podem dizer. Poderia ter sido feito aqui embaixo? Melhor ainda. Só que eu esqueci. Então, vou agora. Não vou descosturar. Não precisa. Porque vocês vão entender já por quê. Não precisa. Por que que eu não me apavorei nem nada. Porque isso aqui, nossa aba, vem aqui em riba. Lembram da aba? Que a gente vai ter aba? Dá um retrocesso. Bem retrocessado. Ó. Ó. Ficou assim, né? Tanto faz, é porque eu vou cobrir. Poderia ter passado por dentro? Poderia. Só que não tem problema. Agora tá aqui. Isso aqui é o tirante de cima. Tá pronto. Agora nós vamos pro tirante de baixo. Lembra? Eu vou repetir pra quem chegou agora. Duas vezes doze centímetros. Doze, é isso? É. Duas vezes doze centímetros. Aí, eu vou achar o cantinho. Gente, vamos lá. Olha, se nós estamos aí com duzentas pessoas. Se cada uma chamar mais um, olha quantos nós não seremos. Vocês estão vendo o canto da minha costura aqui? Na minha lateral? É onde eu vou começar a costurar o meu tirante. Só que eu não vou colocar ele reto. Vocês vejam que eu vou colocar ele inclinado a quarenta e cinco graus. Tá bom? Então, vamos lá. Vou baixar aqui pra vocês verem. Boa tarde, Tassiana. Gente, quinhentas pessoas pra sortear. Olha, tem o maçarico do Van. Tem uma carteira do Júnior. Tem o furador do JJ Fivelas. Cadê o furador? Já não sei, eu não enfiei. Ô, treino que não quer ficar no meu pescoço. Tem esse furador. Tem um... Uma placa de... Uma placa de sublimado da Eva. Da Eva não, da Bela. Ó, o que que eu faço, gente? Olhem. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou juntar meus dois. Eu vou vir aqui no cantinho, olhem. E vou começar a costurar daqui pra cá, ó. Tá bom? Gente... Moro em Recife. Gente, então vamos lá. Vamos botar mais duzentas e poucas pessoas nessa live aqui. Só isso. Ó, volto com o retrocesso aqui nele ainda. E pronto. Já fechei, já. O meu tirante. Agora eu vou cortar o excesso dos dois. Ó lá. Já costurei, vocês viram? Ó lá. Vou recortar esse excesso aqui também, ó. Oi, Rosana. Boa tarde. É isso aí, gente. Vamos compartilhando mesmo. Olhem a posição que ficou. Acho que tá com zoom, tá? Tá não. Olhem a posição que ficou os dois, ó. Tá vendo, ó? Comecei daqui. Comecei daqui. Então, eles ficam assim, ó. Um quase que olhando pro outro, tá bom? Quem é de Pernambuco tá concorrendo do mesmo jeito, Gilda. Quem é de Pernambuco, que é de mais longe, tem que trazer mais gente pra cá. Tá bom? Então, vocês viram, ó. Costas da nossa bolsa, né? O que que nós fazemos agora? Vamos colocar a nossa aba. Ver aqui. Ver novamente. Tudo bem. Mas fica aí, Adriana. Não sai. Fica aí que já tá bom. Depois vocês vão ver gravadinho. Isso aqui hoje já vai pro YouTube também. Pode compartilhar, Luísa, em todos os seus grupos. Não só na página. Todos os seus grupos, tá bom? Compartilhem mesmo, gente. Porque a bolsa... Olha ela. Ah, não dá. Olha. Pra quem chegou agora. Gente, é uma bolsa três em um. Você vai usar essa bolsa de três maneiras. Cadê minha abinha pronta? Onde eu botei ela? Tá aqui. Agora, eu vou achar o meio da minha aba. Certo? Ó. Vou começar costurando pela frente. Então, eu vou achar pela frente. Ó. Certo? Agora, eu vou pegar um giz. Um giz. Giz, 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 giz. Cadê você, giz? E vou achar o meio aqui, tá? E vou achar no meu risco que eu tinha feito aqui, ó. Quem ganhar, eu envio, gente. Pode ficar tranquilo. O Van envia o dele. Os meus eu envio. O Júnior envia o dele. Vou passar cola. Pra quê? Pra ficar mais fácil. Vou medir mais ou menos aqui até onde eu passo cola, né? Pra não ficar passando cola à toa. Ó. Isso mesmo, Marta Nascimento. Vamos compartilhar. Quanto mais compartilhar, gente, mais chances a gente tem de ganhar. Mais pessoas aqui assistindo a aula conosco. Por favor. É só o que a Sussu tá pedindo. A sua aula, gente, já é um big de um presente, eu acho. Eu, Aracá, mando, filha. É só comprar que eu mando as duas aí. Sussu dente. Eu já passei no início da aula, Fernanda. Vai ficar tudo gravadinho. Vou botar tudo lá no grupo, as medidas, tá? Tô deixando a aula mais dinâmica, gente, tá bom? Já tá no início, a aula vai ficar gravada. Mas eu vou colocar tudo lá no grupo. Todas as medidas irão lá pro grupo, tá bom? Vamos, ó, tá diminuindo, gente. Em vez de aumentar, não vai bater aqui outras pessoas desse jeito, não. Então, ó, o que que eu fiz? Vou mostrar pra vocês. Eu colei ao lado da minha costura da minha emenda aqui, ó. Ó, vocês tão vendo que eu não botei zero a zero aqui, junto, junto, tá? Um milímetro acima da minha costura, ó. Certo? Deixa eu ajeitar de novo, porque a cola, eu não esperei a cola secar, né? Então, é isso. Vou cortar as linhazinhas que tão aparecendo aqui. Porque senão ela vai aparecer, né? Vou já pegar a água que tá me dando sede de novo. Só no frio eu tomo água. Ai, olha lá aí, que lindo. Ó como ficou, ó. Ó. Ó que lindo, ó. Certo? Agora, vou pegar uma tira. Eita, que esse negócio não quer parar. Eu vou amarrar ele aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar uma tira de montana. Podem ser do mesmo material que vocês estejam usando. Eu vou colocar essa de montana de três centímetros, tá? Mando, Jéssica. Quem ganhar vai receber. Ó. Eu vou cortá-la um centímetro e meio maior do que a minha aba. O grande do sul, Tchê. Ó. Vou passar aqui a medida exata, tá? Vou passar a medida. Deixa eu ver quanto ficou. Ó, ficou com vinte e dois exatos centímetros. Ela é de três, essa daqui, ó. Tá? De três. Por vinte e quatro. Vou passar cola. Agora, aqui em cima do meu, da minha aba. Tudo o meu é com cola, gente. E no meu montana. É, o frete pro parar é cruel. Enquanto eu seco aqui, vou buscar uma água pra mim. Vou encher minha garrafinha aqui, ó. Pois é. Se não tivermos quinhentos, gente, não vai ter frete. Já pensou? Furador do JJ. Carteira. Maçarico. Sublimado da Bela. Sorteio da Sussu. Vai ter projeto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A peça é maravilhosa, gente Ó, ela é mochila Tá? Ela é uma mochila Ela vai ter alça de mão Na minha eu não coloquei, mas ela vai ter alça de mão Tá? Mochila, alça de mão E alça regulável Que você vai usar tanto no ombro Quanto na transversal Então é uma bolsa que você vai usar de quatro maneiras Você vai usar ela aqui Na transversal, você vai usar ela no ombro Você vai usar ela na mão Ou você vai usar como mochila Gente, ó Olha aqui Então, além, eu acho que Só a aula já é um big de um presente Né, gente? Fala a verdade Sem querer me convencer Mas já me convencendo Porque É uma peça bonita E que eu acho que é bem vendável Pena que não aparece, né? Eu fico aqui, ó Aí cobre a bolsa Pra quando vocês entrarem Deixa eu ver Onde eu poderia colocar Pra vocês visualizarem A bolsa Deixa eu pôr aqui Ah não, deixa ali mesmo Ó Agora eu vou achar o meio daqui, né? Já tinha marcadinho Vou colar Agora eu vou colar, gente Eu vou mostrar pra vocês Em cima daquela minha antiga costura Da minha primeira costura Ó Pra quê? Pra reforçar aqui E esconder Vocês estão vendo que bonito ficou? Ó Agora eu vou mostrar pra vocês A tua máquina Então, gente É isso O jeans é lá do JJ Fivelas Vocês comprando Hoje vocês ligam lá no WhatsApp Eu já passei 15% de desconto Gente Já vai valer Pro frete de vocês Continuo Com o ponto Número 4 Agora eu vou começar daqui, ó Não vou dar retrocesso Porque eu vou amarrar lá no final, tá? Deixa eu pegar logo Senão depois eu não vou achar Onde caiu, né, gente? Como assim o quê, Karina? Grazi, você tá aí, minha linda Grazi Chama suas amigas lá, Grazi Ajuda a Sussu aqui A botar 500 pessoas dessa live Pra eu fazer todos esses sorteios Minha linda Minha gostosa Ô, abraço Cheiro gostoso Que essa mulher tem, gente Sabe aquele cheiro assim? Não, não cheiro Cheiro de olfato Cheiro gostoso De gente boa É isso dessa mulher O quê, Karina? O quê? É do... Não, esse aqui é do JJ Fivelas Tá, gente? Oi, Karina Vou ver como é o início Vai ficar gravada Se Deus quiser, Maria Só se o Face não nos deixar Mas ele não vai fazer isso Que ele não tá louco O WhatsApp do JJ Fivelas, gente É 11 9 99940 99940 5733 Ó, o Júnior colocou aí E a carteira É do nosso amigo Júnior Que está aí na live Colocando o telefone pra nós Agora aqui, ó Não tira a agulha Rô, chegou, Rô Rô, vamos chamar suas amigas, Rô Sussu Sussu tá tendo a pretensão De 500 pessoas da live Você acha? Mulher não quer mais nada da vida, né? Ó lá Enquanto isso Tá aí 206 Mas tudo bem Ó como ficou lindo, meninas Agora eu vou puxar essa linha toda lá pra trás, ó As medidas estarão todas no grupo Apaixonadas por tecidos Eu vou colocar todo mundo lá dentro Tá? E eu conforme eu vou fazendo a peça Eu vou passando as medidas Agora o que que eu faço? Eu vou juntar essas quatro perninhas de linha aqui, ó As quatro, tá? Vou dar vários nós e vou queimar Pra quê? Pra que essa linha não solte Porque essa linha De poliamida Ela costuma soltar Tá bom? Gente, tantos grupos aí Vamos chamar o povo aí Eu esqueci de compartilhar nos grupos Eu entrei com tudo, né? Podia ter compartilhado lá no grupo da Dani Que delícia Nem no meu eu coloquei Sim, eu não posso colocar agora, tá? Mas depois eu coloco todo mundo no grupo Aí vocês vão tá A aula vai tá lá dentro também Certo? Boa tarde, Nazaré Maria Nazaré Hoje eu tô Mais aqui na bolsa Eu não tô olhando muito pro celular, tá bom? Pera aí Só esse tipo de máquina Sim, pra costurar máquina Tem que ser essas daqui, viu? Costurar couro Tem que ser uma máquina De transporte duplo A trinta A triplo Nossa, eu tô doida Tô não, Nazaré Desculpa, minha flor É porque eu tô bem focada na aula, tá? Aí eu tô pedindo as meninas Pra me ajudarem Já tivemos com trezentos e dezesseis pessoas Olha aí só Tá vendo, gente? Que lindo Dourados Mato Grosso Vamos sim, gente Todo mundo vai ficar no grupo Então tá aqui, ó Todo mundo vai ter acesso E quem fizer a bolsa E colocar lá Depois eu vou sortear um projeto Lá dentro do grupo Olha as costas da nossa bolsa, ó Tá pronta? Tá bom? Prontita Prontita Depois eu só vou vir aqui com a alça E colocar Agora eu vou reservar Vamos pra frente Olha o furador, gente Do JJ Fivelas Olha esse furador que eu vou sortear hoje Só que eu só vou sortear se chegar aqui Senão não vai ter sorteio Sussu virou a chata do Facebook Vocês notaram, né? Mas não tem nada, não Cadê a frente? Aqui Pra frente eu fiz a mesma coisa, né? Que eu já ensinei aqui Agora vamos fazer Aquele bolso maravilhoso Com moldura É, quando eu coloco lá A Dani sempre aprovou Minhas coisas que eu coloco No grupo dela Ela sempre me aprovou Vamos fazer Esta moldura aqui agora, gente Ao vivo E a cores Gente, dá pra vocês usarem Com calça jeans Depois, quem sabe Bom, aqui não precisa ensinar Porque vocês vão recortar A calça jeans e fazer Tá bom? JJ Fivelas Tá aí, ó Vocês vão encontrar Esse jeans pronto Não precisa estruturar Já Já Economiza aí É, gente Essa aula aqui É um big de um presente Eu tenho que concordar mesmo É verdade Pera ali na minha máquina de braços Bonitinha ali, ó Ah, agora ficou bom, né? Então, vamos ver Eu vou escolher O meu bolso Mais aqui na lateral Tá? Porque aqui nós viemos Com a aba, né? Então, eu vou deixar ele Meio aqui, diagonal Certo? Então, eu vou riscar aqui Cadê minha régua? Tá aqui dentro Eu vou riscar Que eu quero ele Bem aqui, ó Vai ser um bolsinho Pequeno Tá? Eu fiz um risco Aqui de 16 Mas eu já mostro Esse risco agora aqui Não vai ter tanta importância Só pra vocês virem A posição que vai ficar O meu bolso Agora, vamos fazer a moldura Vamos lá? Deixa eu ver se eu tenho Um sintético largo Sobrando Tenho, ó Agora, este sintético, gente Como eu vou fazer uma costura Sobre camadas A tendência dele É dar uma esticada, né? Ó, tá vendo? Ele tem tendência De esticar Eu vou cortar desse lado E como eu vou costurar Em cima de coisa macia Ele pode meio, né? Que dá aquela Maleabilidadezinha Então, eu vou estruturar ele Com o quê? Com fita crepe Simplesmente Todo mundo vai pro grupo No final da aula, gente Mas eu tô triste, ó Tá caindo aí As pessoas aí O público Fita crepe Cadê você? Que eu tava com você Aqui agora Tá aqui Então, ó Eu vou fazer um bolso Deixa eu pegar maior aqui Vou pegar a parte Primeira Vou deixar em esquadra aqui O grupo, gente Terminando a aula O sorteio Eu coloco vocês lá no grupo Tá bom? Vai ficar tudo lá dentro Prestem atenção na aula Não saiam da aula Chamem as amigas Oi, Solange Só isso Só isso que o Sussu tá pedindo Boa tarde, Neide Tá chegando, Neide E quem chega agora Tem que trazer dez pessoas Tá bom, Neide? Eu coloco todo mundo no grupo, gente Lá não tem limite De pessoas Tá bom? Não é igual do Face Então fica lá o arquivo Lá tudo bonitinho Agora tá aqui, ó Meu bolso vai ficar com Dezesseis Dezessete Exatos Dezessete por quatro Anota aí, Senira Onze Zap do JJ Fivela Onze Nove 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 Quarenta Cinquenta Sete Sete Três Eu vou cortar Isso aqui com Eu vou deixar Dois Dois Quatro Eu vou cortar com quatro e meio Tá bom? Quatro e meio Ó, gente Eu vou ensinar vocês a fazer a moldura, tá? Então, dezessete por quatro e meio Oi, Tereza Boa tarde Dezessete por quatro e meio Ó lá, gente Tá subindo de novo, gente Vamos lá Dei esse presente pra Sussu Custa nada É igual a Dani fala Não vamos ser ostras Tá igualzinho, tá? Tô achando que aqui tá um pouquinho Tá? Um pouquinho barrigado Tá? Tá? Esse vestido aqui tá muito abulado Agora eu venho aqui, ó Como ele tem um tipo de um feltrinho Ó, uma malha Oi, Ana Lúcia Aí eu venho aqui, ó E eu queimo, tá, gente? Ó Certo? Oi, Ana Lúcia Bem-vinda Ana Lúcia Essa bolsa linda aqui, ó Cadê? Essa mochila linda aqui, Ana Lúcia Olha lá Ela é uma bolsa que você pode usar De quatro maneiras, Ana Lúcia Então agora, gente Foquem aqui em como faz Essa moldura Certo? Vou começar marcando Um centímetro Pra cada lado Como você consegue ver Esse número? Não sei o que vocês estão falando, não Aqui, ó Um centímetro Certo? 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 Ó Um centímetro Esse sintético É o sintético Firenze Lá do meu parceiro Sil da Moda Meninas O telefone dele é O onze Nove 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 Sete quatro dois Nove cinco Nove e meia Agora, o que que eu vou fazer? Um centímetro e meio Pra dentro Pra fora, né? Pras laterais Pronto Um e meio Nas laterais Um e meio Um e meio Um e meio Aqui Um e meio Aqui Certo? Deu pra pegar? Qualquer dúvida E a largura dele Tá com quatro e meio A altura Largura Tá com dezessete Vocês podem fazer maior Mas aí Como é o tamanho Da nossa bolsa Isso aqui Que vai ficar proporcional Tá? Essa canetinha Pra sintético Oi, Ivanilda Bem-vinda Chegou atrasada Maria Eude Maria Eude Eu te incubo De trazer dez pessoas Pra cá Quem chega atrasado Faz dez Luciléia Eu não costumo afirmar Eu creio que sim Mas eu não posso Te dizer com certeza Não, gente Onde fica A loja Física Física Do sintético Fica na rua Jairo Góes É uma travessa Da Rangel Pestana Do Brás Rua Jairo Góes Número cinquenta e oito Agora eu vou Começar daqui Lá onde eu marquei Um centímetro Ó Agora aqui eu venho Ao contrário Tá bom? Sabendo como que ele estica Esse material A gente tem que Ele é maravilhoso O efeito dele é lindo Mas a gente tem que ter Cuidadinho pra trabalhar Agora que eu giro aqui Vou fazer a mesma coisa É Oi, Ademilde Gente, vocês desculpem Eu não tô dando oi Pra todo mundo hoje É que eu tô focando Aqui na aula Tá? Oi, Senira Eu tô aqui, ó No olho do gato Eu tô no peixe Então aqui eu vou viciando Ó, de pouquinho Pra ele não esticar Ó, isso aqui chama Viciar o material Tá, ó Isso aqui a gente chama Viciar o material Ó Aí ele não vai Mastigar Ele fica um corte preciso Vocês viram, ó Fica preciso Agora aqui eu vou Com a tesoura Mesmo aqui dentro Isso aqui a gente pode Guardar pra fazer Um porta-chaves Concordam? Se eu lembrar Eu faço Vamos lá Agora eu vou Queimar o pelinho Aqui também Pronto E vou Esse aqui Acho que não vai dar Pra estruturar Será que eu consigo Costurar ele Sem estruturar? Essa minha fita Crepe dá Pra que que eu quero Cabeça? Eu vou Como a minha fita Ela é de Dois centímetros Eu vou fazê-la Um centímetro Agora Né? Maria do Socorro Gente, vamos lá Gente, duzentas pessoas Aí vamos pôr mais trezentas Agora aqui Vamos com a Sussu Ó Boa tarde Leodália Então eu vou fazer assim Gente, só pra ele não dar Uma esticadinha Tá? Ó Boa tarde Leodália Acho que eu já dei Boa tarde pra você, né? Esse aqui Esse aqui tá fininho Não ficou igual O corte Mas eu vou colocá-lo Assim mesmo Não sei se vai Contribuir com alguma coisa Não Sabe aquela história Nem flui Nem contribui? Minha avó que dizia isso Mas tá aqui Fiz isso Agora vamos lá pra nossa bolsa Não era nem pra eu ter tirado Aqui a fita crepe Eu vou colocar de volta Porque vocês vão entender Também eu poderia fazer do avesso, né? O que eu vou fazer agora Porque eu vou marcar Onde eu vou cortar o meu jeans Aqui, ó Eu decidi que eu quero ele aqui Vocês lembram do risco Que eu fiz na diagonal? Então tá aqui, ó Olhem só É pra isso A partir desse risco Eu vou começar Esse sintético É de moldura Não, ele não é de moldura Cláudio, ele é vendido por metro Ah, sim Esse sintético de moldura É a moldura de sintético Que eu fiz É isso mesmo Agora eu vou pegar um giz branco Eu vou marcar Todo em volta aqui dentro, ó Vou prender É até bom tá com a fita crepe Porque não sai do lugar, né? Até ajuda mesmo Ó, vou prender aqui Vou prender aqui Ó, vou riscando Eu vou prendendo A minha moldura Gente, vocês aprenderam A fazer moldura? Pronto Fiz, né? Agora, o que que acontece? Bolso com moldura Por favor, Cláudia Costa Obrigada Tá aumentando, gente Eu tô ficando feliz, hein? Gente, vamos aí botar 500 pessoas Por favor Aqui A gente corta Além da moldura Onde eu risquei Vocês viram aqui o risco todinho, né? Toda a volta Aqui 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 E aqui Por fora Dois milímetros Em média Dois milímetros Maior Do que o meu risco Tá bom? Olha lá, gente A peça que linda Ó A bolsa é aquela, ó Ela pode usar De quatro maneiras Essa bolsa Deixa eu ver Se vocês estão visualizando Então, tirei os comentários Agora, gente Pra eu ver aqui Pra eu ver O que vocês estão vendo Ó É isso que eu quero Vocês estão vendo, ó Eu tô aqui com de dois a três milímetros Maior Prende bem a régua Ó Tá vendo? Já cortei Aí Pra eu ter mais É Como chama? Fica preso na minha mão Mais firmeza Aqui, ó Eu viro Eu não corto de lado Do jeito que eu tô aqui E já vou cortando em cima Não Eu viro o meu material E vou vir cortando aqui agora Agora aqui O que não cortou Eu venho com a tesoura E acabo de fazer o acabamento Peraí que eu já volto Os comentários, galera Pra ver o que vocês estão falando Ó Ó Quem não sabia fazer bolso com moldura Grave bem essa aula Aqui, ó Sobrou isso Vocês viram aqui, ó Essa era a parte interna da moldura Que eu risquei, ó Ficou assim Lembra, ó Então, ó Eu cortei Em média Três milímetros Maior Agora Eu vou colocar Acho que eu vou pôr fita crepe mesmo Não, vou pôr cola Não vou pôr fita crepe, não Deixa eu medir antes, né? A gente não pode fazer isso, né? Tá vendo, gente? Por que que eu corto De dois a três milímetros maior? Pra não ficar aparecendo O material principal Só isso Passar cola aqui onde não tem cola Preciso pedi-la pra tech bond Fita dupla face De um centímetro Que com certeza tem, né? Tech bond tem tudo de maravilhoso Olha, tem que passar cola nas duas partes, tá? Olha, gente Aumentando Os e-79 Gente, depende de vocês Gente, eu só posso contar com vocês A minha parte é ensinar com maior amor É o que eu tô fazendo aqui Sem esquecer de nenhum detalhe Se eu por acaso esquecer o que é um detalhe Já tá dizendo a palavra É esquecer Porque O que depender de mim aqui Não vai faltar Nenhum detalhezinho sequer Deixa secar um pouquinho Que bom, Letícia Letícia, chama as amigas aí, amor Cadê meu papel? Onde eu botei o papel? O papel A pessoa tem que tá com o papel higiênico do lado, né? Sorteio só pra quem tá na live É isso mesmo, gente Quem tiver presente Vai ganhar Bateu 500 aí Já sabe Então tá quase seco Eu vou deixar secando mais Vou pegar um zíper 600 e... Uau, galera Oi, Deise Primeira vez Deise, desculpa não poder dar muita atenção Deise Que eu tô focando bastante na aula hoje, tá? Mas Sussu não é assim, não Sussu normalmente Ela mais conversa do que da aula Só que... Ah, já tá cortado o zíper Só que hoje é uma aula um pouquinho Não é difícil É um pouquinho elaborada Então eu vou... É... Tô tentando ser um pouco sucinta Aqui na aula, né? Zíper, gente Aqui... Deixa eu ver quanto que eu quero de zíper Eu quero deixar 3 centímetros sobando Vai 21 centímetros de zíper, tá? 21 Cadê você, Giz? Aqui, ó 21 centímetros de zíper Certo? Sério? O ano que vem eu vou fazer aula lá na Tecboni Se Deus quiser lá na Mega Então tá aqui, ó Agora eu vou pegar um cursor bem bonito 21 centímetros, tá? Número 5 Eu criei um cursor Aqui, achei Tá aqui Maravilhoso Do nosso parceiro JJ Fivelos Ó, gente Quem que vai... Quem for fazer a bolsa Quem queira fazer a bolsa igual Já olha, ó É o de coração, ó De pérola Grande Gente, custa acho que 1,58 Isso aqui E ainda com 15% de desconto É, é, show ou não é? É, ó Luxo Olha aí, gente Ô, meu Deus Obrigada Então tá aqui, ó Deixa eu ver Passar cola Enquanto tá secando aqui Vou passar cola aqui também Gente, esse bolso Quem nunca fez esse bolso Ó, só... Não sai daqui, não Não tira o olho Foca, foca aqui nesse bolso Cola na sul Como eu falo Cola na sul-sul Hashtag Cola na airi sul Ó, tô passando cola, gente Só onde tem esse desenhinho Aqui do meu zíper Porque vocês notam Que o zíper não tem Um tipo de desenhinho Agora eu vou pra cá Esse custou Não vai ter jeito De eu não melecar ele com cola Só se eu ficar segurando O bichinho, né? Ó Que ele é grandinho, né? Ele já tá sujinho Aqui já tem um filete de cola Vou deixar secando um pouco Pra não sujar muito Gente Cinquenta e sete Uhul Sessenta e dois Eu tô em contagem regressiva Pra quinhentos Gente, cês tão vendo, né? Então, ó Vou jogar meu coraçãozinho Acho que vou fazer assim Primeiro, primeiro Pra moldura, né, gente? Desculpa Aqui Primeiro pra mordura Certo? Aí, ó Posicionei bem minha moldura Vou olhar a frente Ver se ela tá mesmo Bem posicionada Aqui, ó Vou Puxar mais um pouquinho Pra cá Porque ela tá Mais um pra lá Do que outro pra cá Então Eu vou colocá-las Ó Porque que a cola também É bom, gente A gente pode tirar, né? Tira Coloca Coloca Tira Ó Tá coladinho Tá vendo, ó É do JJ, gente Vocês aproveitam, ó Compra a alça pronta Pra bolsa Fala, eu quero todo o material Que a Sussu usou na aula Todo Eles vão te mandar tudo, olha Tem a alça pronta Tem os ilhoses Já estamos voltando Pra trezentas Uhul Trezentas e dois Printem, 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 printem Vamos lá, gente Per favore Ó Vem o jeans Já bordado Estruturado Vem isso aqui pronto Tem esses cursores lindos E tem 15% de desconto, gente Gente, olha essa bolsa É muito show de bola Vocês não tem noção do quanto ela é linda Ó lá Vou centralizar Deixar sobrar O mesmo tanto que for de um lado Vou pro outro Foi Só que agora eu vou pôr Não vou pôr cola Eu vou pôr aqui, ó A minha fita dupla face Eu vou pôr ela bem aqui, ó Em cima do jeans Certo? Ó Aqui eu passo estilete Pra quê? Pra... Ó, gente Uma boa dica Quando a fita face Não quer sair A dupla face Vocês dão um cortezinho Assim com o estilete Ou com a ponta da tesoura, ó Ó o que acontece, ó Ó Certo? Olhem Gente, quem quiser ver Só a aula Não quer ver os comentários Passa o dedo Coloca o dedo em cima dos comentários E arrasta pro teu lado direito Pro teu lado direito Os comentários vão sumir E você vai poder ver Somente a aula Somente a peça Ó, gente, ó Você vai ver esse bolso Ser feito com três costuras Carla, Cristina Esse era um bolso Que eu ensinava em projeto Nos meus projetos Mas agora eu ensino aqui Nas aulas também Aberto Ó lá, ó Você passa um corte aqui Outro aqui É a mesma coisa Com a ponta da tesoura Vou deixar três centímetros Pra cá Três pra cá Agora aqui eu vou arrumar Porque eu já tô vendo Que ele tá Por causa do coração, né Vou ter que vir aqui Botar o coração pra riba Ai, gente Que esse coração É o luxo Ou não é Fala sério A fita dupla face Tá grudando na minha mesa Deixa eu ver É, vou deixar esse coração Pra baixo Que vai aparecer mais 310 328, gente Printem Printem Ó Eu vou deixar ele pra baixo Por quê? Porque eu quero Que fique mais bonito Né, gente? Se a gente usar como um chile Isso aqui vai ficar nas costas Mas ninguém vai pôr nada De valor aqui dentro Concorda? Agora é que são elas Não vou usar cola aqui Vou usar fita dupla face De novo Vocês estão vendo Que tá preso Eu vou colocar Fita dupla face Gente, gente Deixando Bem nesse desenhinho Que ele tem aqui Também do zíper Essa fita dupla face É até que bonde Viu, gente? 331 Ai, meu Deus Tá me dando emoção, gente Ô, meu Deus Gratidão a vocês, gente Vou fazer chantagem Se não tiver aqui As pessoas Não façam mais live Eu apareço mais Não tem mais café Não tem mais nada Vocês já viram isso? O Sussu Tá me dando calor já O Sussu Tá fazendo chantagem Vai eu brigar Com a minha Cadeira 337, gente Daqui a pouco 400 Rapidinho 500 Uhul Manuel Mendes Que legal Olha só, gente Mais um menino Eu amo esse bolso Muito prático Você aprendeu comigo, Lu? Ô, tô sendo pretenciosa Porque eu nunca vi Ninguém ensinar esse bolso Dessa maneira que eu ensino Né? Ó Agora Pros bolsos Eu cortei A parte de cima Do bolso, gente Sempre é maior Por quê? Porque a gente vai virar Então eu tô Com uma parte 21 Por 21 e meio Tá bom? O outro 16 por 21 16 por 21 e meio Então vai ficar 21 e meio Na largura 16 na altura Tá? Então vamos lá Como que eu faço aqui? Sempre o direito Vai virar Pra baixo Da nossa peça Sempre pra baixo Tá? Ó Pra baixo Tá vendo? Aí com isso Eu vou Peraí Deixa eu ver qual que é o de cima Que vai ser o de baixo Tem que olhar lá na bolsa O coração vai ficar Pra baixo Então O meu de cima Vai ser esse aqui Então é o maior Vai vir pra cá Olhem como que eu faço Isso Peraí Peraí, gente Que eu tô Aqui, ó Vira pra mim Tá? Pra baixo Direito olhando pra baixo Eu viro pra mim aqui, ó Ó lá Eu vou deixar ele rente Com o meu zíper, ó Tá vendo aqui, ó Deixa eu vir mais pra cá Pra pegar inteiro Aqui, ó Tá? E vou colar Até a parte preta do zíper, ó Até a parte preta Ó lá Colou, certo? O que sobrou de fita Essa hora Porque é importante A fita dupla face De dois centímetros Por isso Ó Aí eu jogo pra lá Vinco Bem aqui, ó E já me cola aqui também, ó Já ficou colado Olha que prático Chegou, Rosinha Oi, Rose Agora A mesma coisa Aqui Esse direito Vem pra cima Desse aqui, ó Tá bom? Olha só Vou colar Até a parte preta Do zíper, ó De novo Ó Tá? Aí vou pegar Vou puxar ele pra mim, ó Vai ficar tudo direito Dos dois Olhando pra cima Aí eu vinco aqui Ó lá Eu vinco E ele tá Preso Colado Aí, ó Aí agora Vou pra cá Esse material O que que eu vou fazer? Ó Um pra cá Um pra cá Cuidado pra não Enrugar Pra não Prender onde não deve Todos os pulos no gato Nada escondido Gente Por isso Se não tiver Quinhentas pessoas Aqui hoje Eu vou contar pra vocês Eu vou ficar muito brava É uma peça Incrível Modéstia à parte Eu achei ela incrível De linda Então vamos lá Vou tirar aqui Aqui tá com um biquinho Aqui Eu tô percebendo Tirei Aí, gente Eu vou começar A costurar, ó Eu começo daqui Vou Venho Venho E termino aqui Não dou retrocesso Nem no início E nem no fim A mesma coisa Terminou lá Eu corto a linha Deixo um pedaço de linha grande Pra eu queimar Vou começar a mesma coisa Aqui na parte de dentro Eu venho Pra cá E pra cá Tô notando que aqui Ficou um pouquinho Mais pra cá Esse zíper Agora tá sem jeito Não vou resencher Então vamos lá Já dei o zoom aqui, né? Já Essa máquina É uma máquina Transporte duplo, gente Eu costuro esse fogo Brincando nela, viu? Não tem essa Que é só pra couro Só pra coisa dura, não Pra material duro, não Ó Eu vou me basear aqui Vocês estão vendo Pelo meu pezinho de máquina Do meio Que é esse bem estreitinho, ó Eu tô puxando a minha linha Aí eu venho O meu ponto aqui Continua no quatro, tá? Eu quero que ele apareça bem Quando chegar aqui A gente fica atenta Pra ver se o nosso ponto Não vai ficar Muito em cima Do outro material Ou seja Saindo da nossa É... Da nossa moldura Se isso acontece A gente para, né? E vem a mão Ó Aqui vai ficar sobrando muito Então eu tenho que vir aqui Na manivela E vou, ó Ó Ó Vai lá, Josemara Traga esse povo pra cá Aí eu levanto a joelheira E acho onde vai ficar Aqui Achei o buraquinho Encaixei Olha aqui Se não tem nada dobrando Giro Vou botar esse cursor pra lá, né? Gente, mas é costura De bordinha mesmo Tão vendo, né? Ó Aqui vai acontecer a mesma coisa Eu sei que se eu for dar um ponto inteiro Ele vai ultrapassar Então eu chego aqui, ó Levanto E Posiciono ele bem aqui agora Quer alguma coisa, Mário? Ó Por isso que é muito importante Máquina com parada de agulha, tá? Máquina com parada de agulha, gente É imprescindível pra gente Eu acho Ó Girei Obrigada, Maria do Socorro Dá pra ver alguns comentários De vez em quando Aí, gente Bota 500 pessoas pra mim Vai O suor está muito pigona Mas eu vou repetindo hoje Ó lá Deu certinho aqui, ó Aí eu vou parar, gente Aqui no mesmo buraquinho Aqui onde eu Iniciei, ó Parou aqui Cadê a tesoura? Tá aqui Olhem Tá vendo? Eu vou puxar as linhas aqui, ó Agora, o que que vai acontecer? Eu vou pegar Essas linhas aqui Vou puxar, ó Aqui eu tô puxando uma linha, ó Cês tão vendo que tá vindo uma linha, ó? Certo? Agora eu vou descobrir aqui qual é a outra Eu acho que é essa Aí pra eu descobrir eu mexo, ó Cês tão vendo, ó? É essa Então eu Ela fica uma laçadinha, ó Eu vou lá nessa laçadinha E puxo Eu tô com quatro pernas de linha na minha mão, ó Aqui eu desmanchei um ponto Eu puxei a linha errada Se isso acontecer É até bom que cês já virem O que que acontece? O que que a gente faz Quando a gente puxa a linha errada? Eu não vou deixar faltando um ponto aqui, né? Então eu Isso também é pra acontecer, gente Quando a linha, no caso A linha não venha Vocês vão passar na agulha E vão levar Até o lado avesso Ó Vou dar quatro Peguei as quatro linhas Juntei, ó Puxo uma pra cá Uma pra lá, ó Ó E vou dar nozinhos E vou queimar, ó Gente Quase trezentas Vamos aí Mais duzentas Aí, ó Vamos, filho Maçarico, van O meu tá falhando Vou tomar cuidado, gente Pra não queimar o forro, tá? Não pode só rebater Não, porque fica feio Arrebater, ó É uma coisa que não exige ficar Com costura Fica feio Agora vamos fazer a mesma coisa Do lado interno da minha moldura Deixa um pedacinho bom de linha, né? Que é pra gente amarrar depois Verifico se tá todo mundo aqui, ó Se tá um pra frente Um pra trás Aí vem Bem bordinha mesmo, gente Eu tô Esse calcador Ele ajuda muito, muito A fazer costura de borda Vocês não tem ideia Porque Ele mede Menos de meio centímetro Então, por ele Eu olho a ponta do meu material E com isso eu vou me guiando Entendeu? Essa linha 100% poliamida, gente Ela tem que ser queimada Ó, aqui se eu der um ponto inteiro Vai ficar gigante Vai passar muito Da minha moldura Então eu vou dar meio ponto Giro sem tirar a agulha Ai, queria ver o que vocês estão falando Ah, então eu vi agora Vou ver justo o que você tá falando, Vã Não tire culpa de quebrar, não Deixa que ser ruim Aconteceu, amor Eu sou estabanada mesmo Quebrei seu lindo, maravilhoso Precioso, riquíssimo Presente Mas Ó, aqui Se eu não aumentar um pontinho Meio ponto, gente É só meinho mesmo Eu levanto o calcador Né? E faço isso Agora aqui vai ser a mesma coisa, ó Meio ponto também Certo? Pronto Pronto Parou aqui Gente, quem quiser ter aula comigo Presencial Eu faço aula aqui em casa Tá tanto no couro Quanto no sintético Puxei uma linha errada de novo Cuidado, gente Olha bem Se eu não puxar a linha errada Que eu não puxei aqui duas vezes, tá? Aí a gente vem com a agulhinha aqui E passa Esse material Dinda Ele é meio Diane Ele é meio ingrato Pra gente fazer moldura, sabe? Ele é Ele dá uma esticadinha Só que o bicho é tão lindo É tão gostoso E é macio da gente costurar Que eu não abro mão dele Parece couro E ele tem um acetinado, sabe? Consegue Com a agulha Uma vinte pelo menos, tá? A minha aqui é vinte e dois Que eu uso pra couro Mas uma vinte tá ideal Tá de ótimo tamanho Vou dar os nozinhos No endereço do curso presencial Oi, Vanilda Flor Isso aí você me chama no messenger Que eu te passo O meu endereço Eu tô no bairro da saúde Tá bom? É aqui na minha casa mesmo Não vai gastar com comida Sabe? Não tem que sair pra comer fora Almoça aqui com a gente mesmo Toma café da tarde aqui Eu tô no bairro da saúde Próximo ao metrô saúde Eu dou aula Tanto em couro Como no sintético Só não dou aula em tricolibu Ó lá, vocês viram? Agora, gente, vamos fechar o bolso É o bolso com duas Com uma costura só Vocês viram que terminou aqui agora Não, o bolso com três costuras Então, uma costura aqui Outra aqui E agora a outra pra fechar Esse tecido de onça é do meu parceiro Sil da Moda Fica na rua Jairo Gói Cinquenta e oito Uma travessa da Rangel Pestana O nome do sintético é o Firenze Também é lá do Sil da Moda Vocês lembram porque eu falei Que a parte de cima É sempre um pouco maior? Ó, eu quero, Karina Por quê? Porque ele vai ser dobrado pra cá Então, ele tem pra bater, ó Certo? Juntei aqui Agora, o que que eu faço? Eu sempre tenho mania de costurar Assim, começar aqui, ó Do meu lado direito Aí, o que que eu faço? Eu vou puxar Ó, tô puxando O que sobrou Lembram que eu deixei Três centímetros de zíper sobrando? Ó Vocês lembram, né? Sobra Então, eu vou pegar aqui, ó Vou já mostrar direitinho pra vocês Pera aí Vou virar aqui Tirem os comentários Pra vocês virem Oi, Yara Depois você passa meu zap no mês Se eu gira, então, ó Eu vou vir costurando daqui Eu vou fazer uma costura em U Tá? Obrigada, Mariana Mariana, chama suas amigas Vou diminuir Porque tá no quatro, né? Vou deixar no três Agora, vocês vão ver Que uma transporte duplo Costura É... Esse tecido aqui Chama tafetá Ele costura nylon Ó, retrocesso Bicha passa em cima do zíper Que nem sente Ó, vou dar retrocesso aqui de novo Em cima do zíper Ó Simbora costurar Giro Dou um retrocesso aqui de novo E vem embora Chego aqui Eu também dou retrocesso Aqui também eu dou retrocesso Pra baixo Eu não sei porquê Mas eu tenho mania de deixar Jura, Marina? Que lugar da saúde você tá? É Marina? É Marina Ó, gente Aí vira aqui de novo Puxa pra você Puxa o zíper Pra você olhar pra ele E ele olhar pra você Tá bom? Não tá aparecendo Agora tá Ó, puxou, né? Ó Puxei É, eu tô em São Paulo Pertinho do metrô saúde Galera Ó Eu tô olhando pra vocês Eu não tô costurando Se eu olhar pra máquina Retrocesso lá no zíper Tá? Dei de novo Pronto Não preciso nem refilar O meu bolso Vocês viram? Porque eu deixei tudo Na medidinha Ó Agora Vou virar pra cá Olha Aqui, ó Tá o bolso Ó lá E bem profundo, né? Vocês viram, né? Gente, olha Eu vou sortear até Esse furador O meu parceiro JJ Fivela Mas eu acho que ele já foi embora Já O furador foi embora, tá? Não vou mais sortear não Porque eu já não sei Eu não enfiei Ah, tô rindo Tô rindo, mas é verdade Tô achando não Tá aqui Ó Furador De ilhóis Ele fura tanto ilhóis Como fura outras coisas, ó E já vem com um bocado de ilhóizinhos, né? Quem gostou desse bolso? Quem aí já fazia esse bolso? Conta pra mim Pra quem foi novidade Este bolso? Fica aqui, furador Pra quem foi novidade? Agora vamos o quê? O que eu preciso fazer aqui? Deixa eu olhar na outra bolsa Ver se eu não tô esquecendo de nada, né? Minha etiqueta Vou pôr minha chuqueta Bem No meio Bem aqui, ó Bem no meio Gente, só a aula desse bolso Já vale a pena, viu? Só a aula desse bolso Eu acho que já, ó Esse bolso é muito prático Pra fazer, gente Ó a minha etiqueta Vocês não acham Que só a aula desse bolso Já tá valendo a pena, não? Não vou com plaquinha, não Sabe? Outra coisa que eu amo É isso aqui, ó Pra isso, ó Era mais complicado Ou mais fácil, Elisângela? Qual que você achou esse meio? Mais fácil Ou mais complicado? Vocês já viram alguém ensinar desse jeito? Eu já tenho um tempinho Já que eu ensino, hein? Ai, que luxo É Ó, luxo Chegou Chegou agora Você perdeu, Luciano Luciano Eu peço que você traga Dez amigas pra cá Peraí Estica fio Passeio dos tecidos Não, não é estica fio Meu é o cio da moda Tá bom? Pra mim é novo Que bom, gente Que bom que tá aí Pelo menos Isso aí já serviu a aula, né? Lindeza total, não é? É ou não é? Agora vamos lá Obrigada Mas eu tô triste Nós estamos já terminando a bolsa E não vai ter 500 pessoas Mas tudo bem É, o que que tem aqui De detalhe mais Que eu possa fazer agora Pra O botão Vou pôr por último Então nós vamos colocar agora O fundo da bolsa Com o Vivo Vanina, boa tarde Qual o seu endereço Da Rua da Saúde? Eu morei na Rua Apotiburu Eu tô na Rua da Contagem Marisabel Oi, Yara Oi, Mônica Chegou agora Yara, vocês duas Eu quero que vocês tragam Dez pessoas Porque eu preciso De 500 pessoas Pra ter o sorteio Desse furador aqui Gente, cada vez que eu pego Num negócio Eu não sei onde eu boto Tá aqui, ó Vai ter o sorteio Desse furador Uma placa De sublimado Pra fazer bolsa Pra fazer a bolsa africana Um maçarico Do Vanderlei E uma carteira linda Do Júnior Tá bom? Então, se chegar 500 pessoas Teremos esse sorteio E depois Mais um sorteio Surpresa meu Tá bom? Esse vai ser Surpresa meu Então, o meu fundo Adoro quando eu falo isso, né? O meu fundo Ai, mas se tivesse Quinta, gente Eu ia ficar assim Vocês não sabem Eu ia ficar Oi, Tônia Vocês não imaginam Eu tô muito feliz Com o que temos aqui Porque olha Muita gente Pra ser uma tarde, tá? Mas se tivesse 500 Eu acho que eu ia E aí o negócio Ia ficar bem bagunçado Porque a mulher Ia ficar muito Mais do que já é Então tá Foca no Foca no meu fundo Agora O fundo da bolsa Eu contei com 11,5 11,5 na altura E 33 no comprimento Aqui, ó 11,5 e 33 Tá bom? Esse bolso Pode, Márcia Ó lá Certo? Já fico satisfeita Com esse bolso, Karina? Jura? Eu vou infartar Chegar 500 aqui É capaz, hein? O Yara Então tá Vamos lá Agora vamos lá Ensina Mas eu queria tanto 500 pessoas, gente Seria pra mim Pro meu ego Cês não tão entendendo Cês não tão entendendo É pro ego Da Sussu Sussu não tá mentindo É pro meu ego Isso Lógico Mais gente aprendendo Primeiro que tudo, né? Mas eu não vou contar Que eu tô Ansiosa Pra um dia Bater 500 pessoas Na minha live Eu já bati 870 pessoas Ficou na história Nunca esqueci Tá? Mas se bater 500 Vai entrar de novo No dia que tiver 2 mil pessoas Maria Isabel Não vai ter mais live Porque aí eu vou infartar mesmo Isso, gente Duas pessoas Eu acho que eu não aguentaria, não O meu vivo Eu já cortei 85 centímetros de vivo Vivo no sintético Gente, vivo de sintético Vocês cortam Com 2 centímetros E meio de largura Esse é um sintético dourado Eu não sei o nome dele É antigo Eu comprei Somente pra isso Pra fazer vivo Tá? Aí, ó Peguei os 2 centímetros e meio Passei cola nele todinho Vim aqui Fechei Todo ele Fechei Certo? Agora uma dica Pra quem tem medo de vivo Isso é coisa que eu ensino Em workshop Tá? Eu sempre O lado de cá Tá sempre com cola Eu sempre faço isso Com a minha chave de fenda Não em pé Ela vai estar na Diagonal Assim Acho que é diagonal Que chama isso aqui, né? Não sei Diagonal não Ela vai estar Num ângulo aqui De não sei quantos graus Eu vou fazer isso aqui, ó Ó Boa tarde E a Tânia Ó Eu venho aqui, gente Eu marco todo ele Fabiana, meu amor Fabiana, você precisa ver A bolsa que você A tia tá fazendo Você ganhou Você gostou da bolsa Da minha sobrinha? Olha a bolsa Que eu tô fazendo aqui Fafá, ó Ó Que luxo, Fabiana Minha sobrinha gostou Da bolsa Vamos voltar pra aula Foco na aula Já vai, já, Fernanda Vai não, Franciele, aliás Ó, gente Eu faço isso aqui Eu passo a chave de fenda Eu vinco todo ele Pra quê? Que eu vinco Isso facilita Na hora da gente Colocar nosso vivo Tá, gente? Isso é dica de sussur Vamos ver se essa cola Ainda vai funcionar aqui Mas, mas não Vou pôr cola de novo Secou Antes da cola Eu vou achar o meio, né? O meio tá aqui Já falo por quê Que eu preciso do meio aqui Tá no Nordeste ainda, Fabiana? Ainda tá de férias, amor? Tá no Nordeste ainda, Fabiana? Tá no Nordeste ainda, Fabiana? Esse negócio aqui Ele é estruturado, gente Com manta acrílica Por isso que ele fica fofinho em cima Gente, se tiverem dúvidas Quando terminar a aula Após o sorteio A gente entra aqui de novo Batendo papo Eu vou tirar todas as dúvidas Eu não quero ninguém com dúvida Eu tô me estranhando Porque eu não tô parando Pra conversar com vocês Eu tô focando muito na peça Mas é o certo Tá? Eu vou tentar fazer isso Porque é uma peça Com bastante dicas Agora aqui Eu vou pegar um pedacinho De Ó Dois e meio de novo Por três Vou passar cola nele No meio Ó, vou passar cola Do lado direito dele, tá? Ó Deixa eu secar um pouquinho Vou pegar bem no meio E vou colocar aqui, ó Por isso que eu queria achar O meio da minha Do fundo, tá? O meio do meu fundo, tá? O meio do meu fundo Eu queria achar Eu achei o meio do meu fundo Aqui Agora passo cola também aqui, ó Certo? Tá frio A cola demora um pouquinho mais Pra secar, né? Oi, Sirene Oi, Lígia Gente, vocês chegaram agora Eu tô precisando de 500 pessoas hoje Pra ter o sorteio De um furador Do JJ Fizelas Um, olha só Furador de Ilhós Um furador Uma carteira maravilhosa Do Júnior Cajuru Uma placa de sublimado Da Bela E um maçarico Do Vanderlei Olha aí, gente Tá bom? Se eu tô querendo Me ter medo aqui Eu não entendi Tô perdendo É, eu não posso Olha, gente É difícil você fazer as coisas Não tá olhando O que vocês estão falando Eu cortei isso aqui Com 85 Lógico Tá com sobra, tá? Aqui dentro Eu tô usando A gente chama de espaguete Pra quem não conhece Isso aqui Chama espaguete Nilcelia Nilcineia Posso te pedir Pra você trazer 10 pessoas comigo Agora pra nossa live Pra gente bater 500 pessoas E ter o sorteio Todos esses sorteios Posso contar com você Aí, gente Eu passei cola Aqui é o lado que tá A dica que eu passei Da chave de fenda Vocês viram como ficou? Vocês viram? Tânia Mais 10 Ó Aí Eu passo cola Aqui Tudo aqui Agora eu chego aqui Bem no meio Tá bem dividido E vou fazer isso aqui Certo? Oi, Ara Rodrigues Fátima de Souza Boa tarde Gente, vocês que estão chegando Ajudem a chegar 500 pessoas Eu sei que hoje Eu estou sendo chata Só falando nisso E compartilhe 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 Traga as amigas Porque Vai ter todos esses sorteios E a pessoa Tem de estar presente Pra ganhar Ó como que eu faço Olhem, gente Eu vou unir Cantinho Não tem nada de pique, tá? Não se faz pique Pra colocar vivo Ó Vocês estão vendo Que não precisa Nada de pique Olhem Isso aqui que está Enrugadinha É o TNT Não tem problema Ó, aqui é espuma Então eu estou me baseando Pelo meu jeans Que está aqui na pontinha Ó Olha, deixa eu Pôr bem assim Ó Vocês estão vendo? A minha guia aqui É o meu Jeans Isso aqui eu esqueço Que existe É isso aqui Eu estou me guiando Pelo jeans Boa tarde Cássia Quem chegou agora Rosilene Quem chegou agora Por favor O Sussu está precisando De 500 pessoas hoje Pra ter todos esses sorteios Aqui, ó Obrigada Lígia Leda Obrigada Oi Cássia Chegou agora Cássia Rodovalho Então Vocês viram que eu vou Sortear até furador Hoje, né gente? Gente É só um esforçinho Olha só Se chegar Chegamos a 300 e pouco Então, cento e poucas pessoas A mais Eu já vou sortear tudo isso O Sussu está louca O Sussu está se sentindo chique Pra ir lá no sorteador E sortear isso Pra vocês Fora que a aula Já está sendo um presentão, né? Porque olha A bolsa é muito linda, né? Quem chegou agora Não viu a bolsa Veja Oi, Dete Cadê a bolsa, gente? Olha a bolsa Vou mostrar de novo É uma bolsa Quatro em um, gente Vocês vão usar De quatro maneiras Ela é mochila Ela é bolsa de mão Ela é bolsa de ombro Ela é bolsa transversal E ela é bolsa É de ombro De mão Mochila e transversal Ela é quatro em um Oi, Dete Há quanto tempo, Dete Então, gente Já teve 335 Vamos chegar a 500 pessoas Aqui eu vou passar Uma costurinha de segurança Tá? Ó, vocês viram Que 85 sobrou isso aqui Ó Você aprendeu a colocar Vivo, Eralta? Sério? Você vai perder O medo de ir vivo Porque vivo é assim Ó, vivo é delicioso fazer Isso aqui Da chave de fenda De você encostar Olha, até no couro Eu faço É a dica Tá bom? É a dica Ah, como eu arredondei o fundo Eu fui só fazendo assim Eu sinto na minha mão Ele redondinho Tá bom? Obrigada, Franciele Então, eu começo Aqui do meio Vou mostrar pra vocês Já vou fechar isso aqui Ó Eu espero que sim, Noemi Eu só uso Tecbond, Neide Cola de contato Tecbond Ó Deixar eles dois aqui Bem pareadinho Certo? Aqui não tá muito Eu venho e arrumo Por isso que a cola é maravilhosa Gente Ó, agora aqui tem que ter cola de novo Mas eu não vou colar não Vou vir direto costurando, ó Lembra aquela lapela Que sobrou aqui? Eu jogo ela pra frente E vou começar a costurar Ó Olha Agora eu vou ver que ponto que tá aqui Eu vou aumentar Tá no três Eu vou botar no ponto quatro e pouquinho Quatro e meio Porque é só uma costura de segurança Aqui eu vou segurando Pra que eu saia do lugar Chega aqui no meio O que que eu faço? Ó Eu vou dar zoom aqui Pra vocês verem, tá? Olhem Ó o que que eu vou fazer, ó Olhem lá Olha o meu dedo, ó Ainda bem que eu tô sem a unhona, né? Ó, ó Vocês viram? Eu joguei tudo ali pra frente, ó E venho aqui, ó Vou girando, ó Ó lá Isso que é só uma costura de segurança, ó Pode ir se embora aqui, gente Não tem terror, gente Vivo é a coisa mais gostosa Principalmente nessa máquina E com esse calcador aqui Que eu vou mostrar pra vocês Dessa máquina Olhem aqui Se verifique se não tá saindo nada do lugar Se não descolou Tá? Pronto Oi, Maria Deixa eu dar o zoom da minha cara, né? Então tá aqui, gente Foi só uma costurinha de segurança Pra... Mas se quiser, nem precisa Certo? Agora Vocês vão ver o calcador de vidro Tirar linhas Que linhas me incomodam Com cola Facilita muito Não precisava nem de fazer essa coisinha aqui, tá? Agora eu vou passar cola novamente aqui, gente Vocês vão perder o medo de vivo Olha, 302 pessoas, gente Olha É lindo isso Vamos compartilhar Vou passar cola novamente Tentando não sujar aqui em cima Tentando não sujar aqui em cima Minha máquina, Jeane É uma transporte duplo Ela tá valendo 3 mil reais 2.999, né? Então já digo logo que é 3, né? Não tem frete grátis Pra todo... Não tem frete Frete é grátis Pra todo o Brasil Olha onde eu tô passando cola, gente Ó Ó, não tô passando com dó, não, tá? Ô, Cristiane Eu amo dica Diga aí, amor Já quero, já quero Ih, é 310... Ai, 290 Eu olho, tá pouco Vai, gente Dani de Lins Que agora dá mil Agora dá 2 mil pessoas Dá 2 mil Vai não, Dani Fica aí, Dani Traz suas amigas aqui Que sussuram Que quer 500 pessoas hoje Ó a pretensão da mulher A mulher tá querendo ser uma Dani de Lins Que bota mil e tanto Que Deus conserve Que bota 10 mil A pessoa... Dani Hein, Dani? Eu esqueci de compartilhar no seu grupo Eu tava falando aqui pras meninas No início da live Você sempre aceita Meus compartilhamentos de aula Porque a pessoa é folgada, né? É audaciosa, né? Eu compartilho aula minha No grupo da outra pessoa É isso mesmo, Andréia Você perdeu o medo agora Não perdeu, Maria Rita? Dani, já tive 300 e poucas meninas E meninos também Porque temos meninos, né? Pronto Passei cola, né? Agora vou deixar secando E vamos fechar a bolsa Dani Miranda e Dani de Lins Dani Miranda é aluna minha também, né Dani? Tomar água na minha garrafa chique Que eu ganhei lá na Mega A vista tem desconto O que, Maria do Carmo? Se for do material Tem sim Lá no JJ Tem desconto No sintético Tá? E no Sil da Moda Também tem desconto Então vamos lá Onde que eu vou fazer? Fechar a bolsa Vamos lá, né, gente? Ó, Dani Que bonita Que eu tô fazendo, ó O chinelo caiu Aqui, ó Deixa bem Obrigada, Rosane Eu tenho certeza Que a Dani aceitou Tenho certeza Que minha aula Já tá lá postadinha Porque ela sempre aceita Na Bela Tem desconto De 10% Carla Você me indicando lá Tem 10% De desconto Bora subir, Lai Bora subir Bora, 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 bora Gente, eu tô fazendo Alguma coisa Ah, tá Eu tô botando Não Gente, será que eu costurei Alguma coisa errada? Sim, não consigo Porque não tá batendo aqui Aqui tá Oi, Isabel Boa tarde E, Ara Tem um botãozinho lá É só seguir, tá bom? No meu Face E aqui também Quem vende máquina Eu vendo com a parceria Com o meu parceiro Sil da Moda Gente, tem alguma coisa Errada aqui Eu acho que eu coloquei Eu coloquei a moldura aqui Esqueci que tava mais Lembra pra vocês E o pior que foi na lapela Vou recortar tudo Vocês vão ver que o trabalho vai me dar Lembra do risco que eu fiz aqui? A jumenta foi e costurou aqui Com um centímetro Olha Só não podia bater, né? Olha o tanto que tá sobrando Então, peraí Vamos lá, gente Então, deixa eu tirar aqui Cadê? Ué, tá sobrando pra cacete aqui É isso Mas é rapidinho, gente Enquanto seca a cola ali Como diz o professor Raimundo Dizia, né? Deixa eu mostrar aqui logo Acredito nisso, viu? Ah, não, gente É só eu cortar de baixo Porque eu não preciso mexer na palha Na palha é mais difícil, né? Ô, meu Deus Obrigada, Nilcineia Chama mesmo Façam isso, mas, gente Ó Cada um chama 14 É mais fácil, gente Eu desmanchar aqui Do que lá, né? Todas as marcas Nilcineia eu vendo Agora, essa minha aqui Né? Né, Josiane? Se a pessoa desmanchar a lapela Tudo lá Só tirar aqui embaixo só Desmancha os dois tirantes E já é Eu vou ter que usar o mesmo Buraquinho do sintético, né? Pra não ficar furado Porque esse sintético Ele marca bastante É igual couro Não pode ficar desmanchando Obrigada, Sônia Vamos subir Já tá desistindo De ficar chamando 500 Pra ter o contato Ô, Sima É só você me chamar Me chama em message aí Agora, no inbox Tá? Que aí eu já falo com você No término da live Tá bom, amor? 23 centímetros Exato Tem que deixar de sobra Gente É isso mesmo 4 centímetros aqui Planeja, planeja E ainda faz caquinha Mas tudo bem Como diz a maga Nós desmancha A máquina do Maurício Armindo, gente Tô falando coisa errada? Tô Hein? 23 23 23 23 Eu falei isso, né, gente? O sil da moda, gente É o sintético Essa máquina Ela tá 3 mil Gente, ela é um sonho Minha máquina Tá? Ela tem parada de agulha Ela é motor direct drive Ela tem controle de velocidade Ou seja Quem manda na velocidade dela Sou eu Graças a Deus, Luzia Oi, Pedro Oliveira Boa tarde O nome do material Pra fazer essa bolsa Obrigada Pedro É Pedro, né? O sintético Chama Opa, já ia perdendo O sintético Chama Firenze Lá do sil da moda Depois você revendo a live Vai ficar gravado aí O WhatsApp da loja Lá você compra por WhatsApp Eles enviam pelo Brasil todo Aí você falando o meu nome Você ganha desconto Beleza? E o jeans matelaçado É do JJ Fivelas Você também comprando lá Pelo WhatsApp Que já tá aí na aula Você ganha 15% de desconto No pagamento A vista Falando o meu nome Beleza? Eu quero participar do grupo Da senhora Tira o senhora É só pedir participação Que eu vou colocar todo mundo Gente Eu quero todo mundo lá dentro Pegando as medidas Eu quero ver essa bolsa feita Lá dentro Do grupo Tá bom? Quem fizer lá E postar Vai concorrer a um projeto Bolsa Maria É um projeto Que custa apenas 35 reais Mas é um projeto Top Ele custa apenas 35 Porque meus projetos São esses valores Todos eles Custam 35 reais Apenas Certo? As aulas presenciais Já são um pouquinho mais caras Mas projeto não Projeto é 35 E se comprar pessoalmente Tem desconto No dinheiro Tem que ser à vista 15% de desconto Rose A minha máquina Minha máquina É uma transporte duplo Não tem frete Pra todo o Brasil Maurício não cobra frete Ele manda o transformador Se a pessoa precisar Vão 10 bobinas Ó gente Rapidinho já tô terminando Ele acompanha 10 bobinas 10 agulhas Até hoje Eu não comprei agulha Gente Eu ainda uso A minha máquina Já tem mais de ano E eu ainda tô Com as mesmas agulhas Tanto que ele manda Pra gente E olha que eu costuro O couro, hein? Eu faço minhas bolsas De couro Toda nessa máquina aqui E costuro Até o simples O tafetal O fininho Eu costuro Ó lá Agora a gente Descola Gente, me incomoda Fiapo de linha Por isso que vocês me veem Soprando o tempo todo Tá frio Eu vou botar a fita dupla face Aqui Pra me facilitar, né? Aqui que a cola seque Ah, Vanderlei Sim, olha seu nariz Vanderlei Quer alguma coisa, Mário? Ó, quer usar o computador? Vou usar daqui a pouco Vai onde? Deixa aí em cima da mesa Você não dá aula Eu pego Pra sair? Não É só solicitar É apaixonados Por tecidos, tá? Apaixonadas por tecido Não entendi Vacilo E a marca dela Ah, Rose Desculpa É Mega Mac Mas eles tem Zouje Tem tudo Eu amo a minha Ele tem todas as marcas lá, tá? Mas a minha é Mega Mac Já tem mais de ano Nunca tive nenhum problema com ela Até hoje Minha bichinha tá aí Firme e forte Fazendo bolsas de couro E tudo mais Ô, Mário Tá tocando o telefone Embaixo, não tá? Tá tocando o telefone Embaixo, não? Não, acho que o Paulo Acho que eu ouvi também Então vai lá Que vai tocar de novo Pronto, gente, ó Eu ia pedir um café Ai, Cacilda Nossa, se eu tivesse de unha agora Eu meti o dedo no calcador da máquina É só me chamar Em boxe, Vanilda Você me chama aí no message? Ó, gente Tô costurando no mesmo buraquinho Que tava, tá? Pra não ficar aparecendo Tem que costurar em cima mesmo Só que agora a pessoa esquece Ainda bem que eu tava no mesmo ponto, ó Ai, eu quero café Jaqueta de couro Se eu faço jaqueta Não, Vanilda Infelizmente Ainda não Sou tão apaixonada por couro Que quem sabe um dia Eu estarei fazendo roupa Esses dias meu tio queria Que eu fizesse uma jaqueta pra ele Ele foi comprar Pagou a fortuna Aí falou O que eu não fazia Eu disse Eu não sei Corto costura, tio Mas Ainda não, né? Quem sabe Quando eu for mais veinha Eita cachorrado infernal Ó, vocês viram Como ele dá uma leve esticada, ó Ó, ele ficou aqui Esse aqui que sobrou na parte de baixo Eu não vou cortar Eu vou deixar Deixa eu ver se ele não vai dar Ah, vou cortar Pode dar interferência, né? Na nossa Estrutura do fundo Ou não Pronto Erro corrigido Toma água É isso aí, gente Terminando a aula Eu vou adicionar todo mundo Ai, ai Cadê agora? Onde é que eu ia? Pra onde que eu ia? Pra lugar nenhum, né? Nada, Rosemary Ah, fechar a bolsa Era aí que eu ia, né? Vamos ver se agora vai bater Todo mundo direitinho Ó, porque tem que bater Essa costura aqui Tem que bater com essa E a de baixo Tem que bater com a de baixo É uma ótima ideia Ó, gente Deixa todo mundo aqui Muito Unido Nessa hora Coloquei os tirantes? Coloquei não, ó Obrigada, Amanda Você é mara Menina Eu ia ter que descosturar Um ladinho Pra colocar, né? Vocês são show Obrigado Beijinhos Oi, Ana Paula Ana Paula Chegou agora, Ana Paula Eu te convido A convidar Vou subir agora 20 amigas suas pra cá 20 amigas suas Você traz? Você sabe por quê? Eu tô sorteando hoje Até curador Só que pra isso Eu preciso de 500 pessoas Na live Tá aqui Maguinha Tá aqui Motilante Eita Já está aqui, né, Ana Paula? Então Vamos lá Traga 20 pessoas aí 20 amigas Gente Vocês não tem 20 amigos Do Face Pra ficar preso Aqui com a gente? Hein? Preso aqui Até o fim da aula Porque tá aqui, gente Vai ficar registrado Eu vou lá O sorteador Vai sortear Mas só vai levar Se tiver ao vivo Tesouro amarelo Cadê tu, Tatu? Será que caiu? Não, tá aqui No meu cestinho Só a pessoa Pronto, gente Agora sim Agora sim Agora aqui, ó Muito juntinho Batendo assim, ó Chave e fechadura Vamos que vamos Agora Eu vou fechar Com um pé de máquina Boa tarde, Paty Você tá indo Ver você entrar Bem-vinda Vou diminuir meu ponto Que tá no 4,5 Eu vou deixar ele no 3 No 3 Vamos dizer o Carioca Olha, gente A medida que vocês Finalizarem aqui Pra fechar É a medida que vocês vão fechar No forro Pra bater também, tá? Quero café Quero café Se sair Leva o celular Não sai da live Se for no banheiro Me leva pro banheiro Pois é, né, Cláudia Vamos ficar aqui Cláudia Chama suas amigas Gente, vocês não tem aí Amigos aí pra ficar Ah, eu vou mais pedir mais não Já desisti já Oi, Fafá Tá amando essa peça Gente, deixa eu virar pra lá, né O nome do meu grupo É Apaixonadas por Tecidos Eu tenho dois na realidade Louca por Bolsas Baia Airiçu Mas onde eu vou postar isso aqui É Apaixonadas por Tecidos Mas quem quiser participar do outro também Vai lá Que mal tem, né Ó, eu tô costurando com o meu pé de marca Meu pé de marca Ele tem 0,85 Se não me engano De margem É 0,85 ou 0,80 Gente Agora vocês pensem Eu tô com dois jeans Olha Suelaine Quase meu nome Que legal Não, é Suzelaine Aqui tá Duas grossuras daquela alça, né Olha só Ó Ó Dá um retrocessinho aqui, né Aqui no final também Vocês viram essa máquina Mudar o barulho dela? Não, né Um retrocesso Tela em cima Agora a mesma coisa aqui Tá, tipo, não Aqui que tá russa Vou na grupo Vai dar que eu não tô assistindo Mas eu tô ouvindo o som Passando a grande família Ó, gente Olha como tá batendo, ó Ó Tem que bater tudinho Deia, Cristina Você tava sumida, minha fó Tem que bater assim, gente, ó Tava sumidinha, Deia Eu fui no Dante Essa semana, Deia Segunda-feira A gente ainda tá trabalhando lá Vocês tão vendo, gente Não é porque é uma máquina Possante Que costura Vapt-vupt, né Rápido demais Que eu vou me aventurar A correr Não Eu sou Costura devagar Sou lerdinha pra costurar Aqui eu tô dando retrocesso No meu tirante, certo Pronto Pronto Fechadinho Deixa eu cortar Deixa eu cortar Nós vamos pôr o fundo Não vou desmanchar Vou desmanchar Saiu um milímetro Dois milímetros Na pontinha Aqui em cima Vocês tão vendo Ó Se sai daqui Pede sorteio Se tiver sorteio, né Agora Sussu vai Passar cola Aqui também Só que aqui eu vou passar A parte de baixo É Vou passar uma camada Fina de cola Lembra que eu passei cola No meu Lá em cima Lá em cima eu passei Já que é pra adiantar, tá Gente A gente tem que virar As costuras Vocês lembram que eu passei Cola no fundo Lá no vivo Então Só que eu tô passando Cola do lado errado Gente Só é aqui, né Se eu vou fazer assim Direito com direito Só pode ser aqui, né Gente Ó Aqui eu preciso De cola Porque eu também Vou abrir a costura Só aqui mesmo Tá Aqui, ó Acho que eu tô passando Muito larga a cola Mas se aparecer Depois eu limpo Tô passando Largo, gente Aqui o filete de cola Aí Que a gente faz assim Agora Abre, né Pra secar Essa cola Que eu passei Passei a cola Do lado direito Tá, gente Gente, ó Gente, eu tô feliz A gente tá com quase Trezentas pessoas aqui Fazia muito tempo Se você não sabia O que era isso Pra mim é importante Número Eu já expliquei pra vocês É por tudo Por parceria Por saber que eu tô Ensinando a mais pessoas Pro meu ego Também saber Que tem pessoas Me seguindo Eu não vou mentir Pra vocês Ó, eu tô fazendo Isso pra secar Tô rodando bolsinha Não ganha nem pro café Gente, se fosse rodar Coitada Dependesse disso Dependesse Ai, pai do céu Eu tô ao vivo ainda Até as dez da noite Sandra Lígia Se Deus quiser Todo mundo aqui Elisângela Minha flor Ai, Ivan Não quer sair água Tô parecendo bezerro Mamã Não dá bem Que levar Que a mamã Pode ser também Agora vamos Costurar Cadê Cadê meu fundo Aqui, gente Ó Agora A gente vai emendar Eu vou achar O meio Aqui, ó Isso aqui Legal é ter feito Antes, né? Porque agora Tá com cola Tá legal Ter feito antes Mas nada Que não dê jeito Agora Pra marcar Isso aqui É bom giz, né? Ó As duas pontas Chama o Léo O Léo já esteve na aula Já O Léo já esteve aí na aula Gente Você pensa que não? Deve estar trabalhando Cadê o café? Vou já buscar Vou já esquentar, gente Ó Porque aqui Eu vou Isso aqui Eu vou iniciar A colagem A partir daqui Com o meio Da minha bolsa Então eu vou mostrar Pra vocês Tá? Vocês viram que eu sujei De cola Mas depois eu limpo Porque esse sintético É facinho Pra sair a cola Então tá Lado direito Pra dentro Nossa Mas eu fiz Uma lambança De cola aqui Vocês não tem ideia Aí, ó Vou achar o risco Que eu fiz Aqui, ó Pronto, ó Isso aqui, gente Que eu tô fazendo, ó Aí já mostro Pra vocês Lembrando Que esse material Estica Então vocês não vão Repuxando Vocês deixem Vocês vão Alinhando O danadinho Aqui eu já vou revirar Vou abrir a minha costura Lateral Já abri, ó Agora a mesma coisa Eu vou com isso daqui, ó Risco Com risco Com costura, ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês Desse lado aqui, ó Peraí Deixa eu tirar os comentários Que eu vejo O que vocês estão vendo Ó Tá vendo o meu risco? Eu vou alinhar Com essa costura aqui, ó Ó Vou lá Venho aqui Aí se não tá Não tá batendo Tem que bater aqui, ó Tá? Tem que bater nessa altura aqui, ó Bateu, ó Certo? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, ó Eu não estico, gente Eu tô apenas encaixando Olha Encaixando, encaixando Abri essa costura A outra já abre automaticamente Aí eu pego esse cantinho aqui, ó Eu vou unindo Vocês tão vendo que eu não tô esticando ninguém Olha É apenas, ó Olha Ele vai se moldando, ó A parte do meu vivo Por isso que é importante Vocês já cortarem o vivo certinho, olha Tudo aqui vai Se alinhando, ó Gente, ó Um vai chegando no outro Por enquanto Isso aqui a gente não estica nada, gente Aí a gente vê Se no final vai bater Ó, 300, ó Bater alguma diferença Aí sim A gente volta A gente estica Mas de início A gente faz isso aqui Tudinho, ó Se sobrar um pouquinho A gente desmancha E dá mais uma entrada Certo Ó aqui, ó Vocês tão vendo aqui, ó Ó Uma Uma preguinha de nada Vou ignorar ela ali Vocês tão vendo que eu não estiquei Um alto Tô botando bem em cima Ui, ah 326 Gente do céu Ó Tô mostrando bem pra vocês, gente Tô Tá pegando bem É aqui Deixa eu olhar Olha, hein Ó, gente Eu vou juntar pontinha com pontinha, ó Ó Eu não tô esticando nada Não tô vendo, gente Eu tirei os comentários Que é pra eu ver O que vocês estão vendo Agora eu vou virar pra lá Agora, ó De novo, ó Ó Vou encaixar todo mundo aqui, ó Quando chega no canto É que é a hora da gente ver É a hora que a mala bate Mas, ó Cês tão vendo a perfeição Como veio aqui, aqui Esse canto Olha Ele veio sozinho Cês tão vendo Olha aí, ó Isso aqui, gente É o Ele tá O vivo Com o meu sintético Ó Vivo com o sintético, ó Aí bateu Eu agora vou apertar, ó Aí agora cês lembram Daquela ruguinha Que tinha aqui, ó Ó O que que eu faço com ela Eu vou trazendo ela pra cá E vou colando Ela vai ficar aqui Não vai formar prega Porque ela tá mínima Olha Aí eu vou trazendo Eu vou trazendo até Ó Agora eu tô prendendo, ó Pronto Agora eu vou voltar aqui Pra ver o que vocês estão escrevendo Ó Pronto Aqui, gente, ó Vocês gostaram Como bateu certinho Certinho, gente? Acho que aqui tá uma Deixa eu ver É isso mesmo Ó Aqui tá uma folguinha De nada Eu vou lá Prender Não pode Prendi já Uhum Certo? Ó Agora a gente vai apertar Sozinha, Lilian Agora a gente pode Pra isso aqui Não sair do lugar A gente pode vir Dar umas marteladinhas Carinhosas, ó Chega nos cantos Você vira a bolsa Ó Pra pegar o canto Tá vendo? Aqui tá descolando Tá descolando Aqui tá não Aqui é uma coisa Tá bem coladinho Ó Martela Martela Ó Por isso que cola É vida Gente Quem aí perdeu Medo do vivo Agora nós vamos Pro calcador de vivo Tá E aí gente Demorou pra sair a aula Mas acho que valeu a pena Porque a bolsa é linda Olha ela lá Nem foto eu pus Estamos com trezentos e poucas pessoas Se eu tivesse postado a foto Feito um layout Bem bonita Uma propaganda Não entendi Dimas Você queria uma bolsa? Se você quer bolsa É só encomendar Que eu faço Não é? É Ó Luxo Quando ela Casa Ela casa Assim ó Eita Vai começar a novela Gente Tá Tá alto O barulho da TV Pra vocês Gostou com o vivo Era alta Gostou da minha Técnica de vivo É gente Vamos compartilhando Porque as pessoas Esquecem Saem Voltem Compartilhem Compartilhem Eu já tenho fé Que a gente vai ter 500 pessoas Nem que eu tenha Que tirar a roupa aqui Aí vai ter 500 Mosquito A minha aula Presencial Cláudia Depende No sintético Ou no No couro É A peça Já é feita Com todo o material Incluso Tá Tá ruim de buraco Aqui a mulher Ai Pena que eu não tô conseguindo Ver tudo o que vocês Tão falando hoje Gente Que o Sussu está profissa Vocês viram né Hoje não teve muita palhaçada Muito Lesco Lesco Não Ai Eu ia mostrar pra vocês O calcadorzinho do vivo Acabei esquecendo Super valeu Pena que atrasei Atrasou Márcia Pois então Vai lá e traga 300 200 180 Amigas Pra cá Jura Fernanda Fernanda Eu não esqueci seu presente não Tá Só entrar o dinheirinho aqui Que eu vou mandar seu Balancinho Tá bom Então vamos lá Gente Eu começo sempre do meio Agora eu vou dar um jeito aqui De vocês visualizarem bem Como que é Que o negócio funciona Deixa eu jogar aqui O celular bem pra parede Eu vou dar um zoom Ó Opa Vou dar zoom Ó Vocês vão pegar o que eu tô fazendo Certo Aí O que 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 Sucede aqui Esse calcador aqui Ele encaixa Em cima do meu vivo Tá bom Deixa eu pegar a chave de fenda Aqui pra sentir Deixa eu ver se eu tô sentindo Aqui do lado certo Aqui tem um lado que você sente mais Lembra aquela marcação Da chave de fenda É pra isso que serve Nessa hora também Pra gente se basear Deixa eu ver se eu vou sentir melhor aqui Deixa eu pôr ele aqui Ui Gente Vocês viram Por pouco eu não costuro meu dedo Obrigada senhor Por esse livramento É o pé dessa cadeira Eu ainda vou dar um fim Nessa cadeira Gente Ele bate no pedal da máquina E vai sem a hora Que eu não preciso Deixa eu ver se aqui Tá mais saliente Não Desse lado mesmo É desse Tô teimosa Acho que isso aqui vai ser melhor Que aqui eu vou sentir Do encaixezinho Sabe meninas Vou aumentar o ponto Que tá no Não, tá no 3 Tá certo Ó lá É ó luxo Elisângela Ó gente Tá aqui ó Ó Esse calcadorzinho Ana É o próprio Pra vivo Ó Costura do lado do tecido Pra não esticar Tem essa ali né Então vamos lá Nunca tinha reparado Nessa dica não Então Sussu Atende Engraçado Porque eu costurei Puxou a linha E aqui tá sentindo melhor Mesmo Ó gente O calcador fininho Que é igual esse aqui ó Olha como que é o calcador Que me serve de guia É esse aqui ó Vendo Com a máquina que eu uso Vanderlei É uma transporte duplo Mega Mac Maravilhosa Olha só Quando eu quero costurar Na borda da costura Olha Quando eu quero fazer Costura fininha Olha só É por aqui que eu me guio Então eu venho aqui ó E ele me serve de guia ó Ó Ó Ó Tão vendo Tá achando que essa linha Tá certa Tá Vamos tá querendo sair água Vou pra cá Daqui a pouco eu abro E tomo logo É uma Mega Mac Transporte duplo Direct Drive Silenciosíssima Agora aqui eu vou arrumando Gente Pra não descolar nada Né ó Ainda bem que ele é molinho Quando chega no canto Aqui a gente vai girando A bolsa ó A gente gira Tá descolando um pouquinho aqui Eu vou Colando de volta Vamos girando E parece que o material lá Tá esticando Viu Espero que não Gostou senhor Vanderlei Tá três mil O senhor Vanderlei O senhor não paga frete O senhor vai ganhar Dez bobinas Grande Não é difícil fazer não Minha ceia Minha ceia É barba Mulher Gente Ainda bem que eu não tô com unha postiça Porque hoje eu tô virando todas as minhas unhas Já não tive tempo de fazer Vocês viram como ele colado Gente Eita Ai não Tá certo Tava virado pra parede a câmera Esse calcador Só vem na transporte duplo Ou triplo Ele é a coisa mais gostosa do mundo Pra colocar vivo Eu depois dele Eu me pergunto Como eu coloquei vivo Tanto tempo Sem um calcador desses Terminei já Agora Eu vou abrir Vou olhar Se tem algum cantinho Que precise Lília E o preço dela Lília Tá dois mil novecentos e noventa e nove Eita Desregumei minha máquina Agora Meti o braço agora É fácil demais Gente É muito fácil Rosilene Não é difícil não Flor Olha que delícia Gente Olha Gente Dificilmente O vivo Sai do lugar Sabe Toda vida a gente Coloca vivo A gente precisa Tá vindo Olhando Refazendo Algum canto Que não foi Então Normalmente A gente nem Eu tô fazendo Por verdade A gente tem que fazer mesmo Mas olha Olha os cantos Olha aqui Deixa eu ver se aqui Eu vou precisar Acho que eu vou entrar Mais um pouquinho Né Ó Ó Olha isso Ó Ó Tão vendo Aqui eu dei uma preguinha Vocês viram Vou tentar arrumar Ó Deixa eu ver se eu consigo Aqui Não quero essa preguinha Aqui não Eu entrei Tá vendo Gente Vou soltar aqui Um pouquinho Ó Eu entrei Eu subi um pouquinho Vocês estão vendo Só que eu vou voltar lá Né E vou repassar Uma costura Dificilmente Isso acontece A gente precisar É raro É raro Uma peça minha O vivo Eu ter que É só que eu subi Aqui Agora eu olho A própria costura Já fica mais fácil De Eu Pra eu Consertar Né Aqui ó É onde eu subi Agora Eu vou pelo outro lado Eu vou vendo Onde eu costumo Né Certo galera Meninos e meninas Cadê o Júnior O Júnior Deve estar bordando Né Não tô vendo ele Escrever nada Aí Tesoura Onde eu botei você Mocinha Aqui Pronto Agora vamos Ao que interessa Que o resto Não tem pressa Aí gente ó Erro corrigido Certo Pronto Não é Ó luxo Depois a gente Vem aqui A gente martela Tá Pra deixar Tudo bonitinho Ah tá Tá aí Júnior Isso Onde compra Esse jeans Obrigada Gente Esse jeans É do JJ Fivelas Liguem lá Hoje Pra ver se tem Já reserve um de vocês Tá um precinho Ótimo Oi Denise Denise Só agora Que você chega Denise Tilda atrás De você Foi sim Foi eu quem fiz Dá pra ver Essa tilda Onde gente É Foi eu que fiz Fazer o cabelo Hum Pois leve lá O O celular E deixe lá na live Tá Não vai não Pode ficar Me assistindo Senão você vai perder presente Se tiver sorteio Ó Vai Vai que tu perde Ó Tô abrindo a costura Vou abrir até aqui Mais embaixo Porque eu quero Que ela fique algo Isso aqui é melhor Todo mundo aqui Gente Tô feliz Ainda que estamos aqui Com duzentos e poucas pessoas Tá Quase trezentas Não é pra qualquer Um né Cada um Na sua profissão Difícil nada Mulher Quanto está o metro Olha Tava Era uma placa Tava R$19,90 Lá na feira Agora No site Agora Na loja Mesmo Não lembro Quanto que tá Não Mas é baratinho Ó Com essa placa Eu fiz duas bolsas Lógico que complementando Né Que fica mais bonito Do que você fazer ele inteiro No jeans Concordam? Assim eu usei material Dos meus dois parceiros E eu amo misturar material Totalmente Maria Totalmente No sintético Ficaria show A loja do Fábio e Suzane Chama Sil da Moda Quer anotar o telefone? Ainda bem Aline O celular do Sil da Moda É 11 99742 99742 9596 Ó Agora O que que o Sussu Vai fazer aqui? Deixa eu ver Se eu tô pulando Alguma parte Já coloquei As costas Já coloquei Agora nós vamos Colocar Fechar a bolsa Aqui Com a parte do ilhói Só que pra isso A gente já põe o forro Eu não vou fazer Bolsos internos Tá galera? Aqui O forro Tem a medida da bolsa Exatamente Eu tô usando Um tafetar De oncinho Lá do Sil da Moda Certo? Nossa 56 reais Jesus Agora deixa eu ver aqui Qual que é o lado de cima E qual que é o de baixo Ah Eu adoro Misturar material Gente Será que é isso? Já nem sei mais Vou medir por aqui mesmo Não quero pegar treina não Fala meu nome Sou de Rondônia Lourdes Moreira Moreira É a sua primeira vez Vem a flor Aqui com a Sussu Hum É a sua primeira vez Vilgezinha de tudo Mulher Qualquer máquina Costura esse material Rosilene Eu vou ficar te devendo Essa pergunta Eu também te amo Vã Você sabe que Nossa casa é antiga Né meu amor Ah deixa eu tirar O calcador de vivo Né Vou mostrar pra vocês O calcador de vivo Ai A pessoa bota uma força Tô parecendo incrível Ver o Hulk Isso é porque eu acho Que eu nem almocei hoje Eu não sei não Tenho a impressão Que não dou Manda um beijo Pra Rondônia Lourdes Manda um beijo Pra Rondônia Pera aí Tenho a impressão Que não dou Não entendi Não entendi Não Ele tem um tamanho só Carla Ô Deusimar Primeira vez Deusimar Venha sempre Não me abandone Fique sempre aqui Você viu a bolsa linda Que eu estou fazendo Se chegasse aqui Entre as pessoas Deusimar Eu ia fazer um sorteio Big Ó gente Como que é o calcador De vivo dela Ó Ó Vocês estão vendo Esse aqui Essa cavidade Encaixa Essa cavidade Vai em cima Do espaguete Tá E essa daqui Tá vendo Essa cavidadezinha aqui Descer mais ele Essa daqui Ao lado do espaguete E essa No sintético Por isso que é maravilhoso Você colocar Porque faz Esse conjunto aqui Ó Ó Ó a cavidade Que vai entrar O nosso sintético Ó O nosso Espaguete Espaguete Vai ficar Aqui dentro E o sintético Ou tecido Aqui E a agulha Bem aqui Tá vendo Aqui fica a parte De fora Aqui vai ficando A parte de dentro Ó Gostou? Ele é Ó luxo Esse calcador Gente E é rapidinho Pra tirar E pôr Eu só aperto Dois parafusos Ó o calcadorzinho comum Que eu falo Que me serve de guia O calcador de reta Eu quero ver corações Então Gente Gente Eu não tô vendo Corações Cadê os corações? Quero corações Quero corações É gente Eu não deixo passar nada Nas minhas aulas Tanto presenciais Workshop Tudo aqui Se eu Não passar alguma coisa É porque eu esqueci Ó Vou costurar agora Agora Simbora Agora faz mais um barulhinho Por quê? Porque Esse calcador Ele arrasta O material Em cima e embaixo E é um material fininho Que eu tô costurando Então ó Escutem só Ó Aqui gente Tô costurando Tá afetando ela Lógico Lógico Esse setinho Não vai dar pra costurar Né? O senhor da moda Diz que isso aqui Chama tá afetado É um sim No meu material Então tô passando Peixe Conforme eu comprei Tá afetado Deve ser né? Ninguém se perguntou Da linha da bobina Oi Vicky Agora Por via das dúvidas E a mata Agora por via das dúvidas Eu vou vestir isso aqui Na bolsa Júnior voltou Eu vou vestir isso aqui Na bolsa E vou Verificar se tá Casando Certinho Certinho Né? Bom É pra estar Mas se não estiver A gente pode Dar jeito Agora Ó Costura com costura Tá gente? Costura com costura Aí eu faço isso Ó Vocês já notam Que já deu a boca Certinho Ó Ó lá Ó Estão vendo? Agora eu vou fazer uma É Como chama? Pequena Pequena Pequeno pé de galinha Aqui Pequenininho Só pra não Não ficar bololô Ó Mostrar o tamanho Pra vocês Tá? Não vou cortar Ó Pequeno Pequeno Vocês viram? Voltou Soninha Se eu tinha me abandonado Gente Ô gente Não vamos bater Meu número Eu vou ficar Traumatizada Não vou fazer mais live Dá um retrocesso Agora O que que o Sussu Vai fazer aqui? Cola Essa hora É bom a gente ter Essa bichinha aqui Ó Tá? Eu botei a minha cola Tecbond aqui dentro Com uma malha fininha Que é usada Essa malha é usada Pra fazer corpo de boneca É isso aí gente Agradeço vocês Não me abandonem Que vocês não vão Vocês não Isso Obrigada Clau Vocês não vão se arrepender De ficarem aqui comigo Até agora Tá? Pode estarem certos disso Certas e certos Que não irão Sussu sabe ser grata Passei cola Passei cola desse lado Agora vou deixar secando Um pouquinho aqui Vou passar na bolsa Né? Porque se eu for virar Agora vai ver Ele é capudo Vou deixar aqui Em cima da minha máquina Vou passar dentro da bolsa No lado da bolsa Lembrem que as costuras Já estão viradas Né? Então vou passar aqui dentro Eu quero prender Eu vou até passar mais cola Lá no forro Porque eu quero prender Tudinho Vocês já vão entender o que Oi Bel Duarte Continua minha flor Não me abandone Fazendo assim Demorou pra sair a aula Mas valeu a pena, né? Por isso que eu nem postei mais Gente Eu falei Não vou mais nem postar Eu ontem não fiquei bem Primeiro eu fui socorrer Socorrer não, gente Eu fui fazer Uma boa ação Com a minha vizinha Fiquei com dó dela aí sozinha Achei que ia ser coisa rápida Né? Porque pressão, né? Já viu, né? Mas Ontem não Ontem foi eu que bichei mesmo Amarelei Total Dá pra fazer zíper no bolso Tudinho Eu que não vou fazer Porque todo mundo já sabe Né, gente? Então tô Tentando Dinamizar a aula Esse bolso Que eu fiz na frente Gente Todas as minhas bolsas dentro Eu faço esse bolso Com moldura dentro Tá bom? Oi, Lucy Boa tarde Quem está chegando agora Vamos chamando Dez amigas aí Vamos Pro número não cair Pelo menos Já que não vai chegar Quinhentas, né? Porque nós estamos Já terminando a bolsa Fica aqui Fica assim Pra você não Colar Não emendar a cola Isso, Verinha Fica Fica com eu Fica com eu Não só na linha Do tempo De vocês Por favor Aí chame Compartilhe no mês Seja de vocês Que aí as amigas Vem Agora aqui O que é que eu faço Gente? Pra passar cola Do outro lado E não melecar Mesa Não melecar nada Eu abro Deixa eu ir pra cá Pra vocês virem, né? Ó Eu abro aqui Eu tô passando Gente Mais ou menos Seis centímetros De largura Por quê? Aqui dentro também Eu não tô Eu não fiquei com uma margem De sete centímetros De sintético lá Então é a mesma coisa Eu quero que isso aqui Fique preso Vocês vão já entender Por quê? Porque na hora Que eu for colocar Meu ilhóis Esse forro Vai ficar presinho No sintético Na pala Que eu chamo de pala Essa parte de cima Onde vai o ilhóis Eu dou o nome de pala Pode ter outro nome Não sei Pra mim é pala Eu nomeei pala E ficou pala Tá bom? É pala de zíper É pala da bolsa Tudo pra mim é pala Então ficou assim Certo? Do lado avesso Lembrem-se, né? Porque aqui nós vamos colar Avesso com avesso Forro avesso do bolso Não Avesso Do forro Com avesso Da bolsa Deixa eu ver se já secou Da bolsa já secou Voltou a parecida Não era nem pra ter ido Era pra ter ficado aqui comigo Ó Agora vamos lá Eu vou colocar isso aqui dentro Certo? Ó gente Quem quiser fazer bolsos Dentro dessa bolsa Fica ótimo Você fazer ela Bolso Em toda a volta dela Tá? Fazer vários bolsinhos Eu não tô fazendo Porque o bolso Mais difícil Eu já ensinei Que é o frontal Com moldura Tá bom? Aí vocês vão ter duas opções Você pode fazer um lado O bolso com moldura Tá? Agora eu já mostro pra vocês O que que eu estou fazendo Gente Eu estou colando A meio centímetro Da borda Aqui Vocês estão vendo Isso é tudo que eu vou fazer agora Ó Por isso eu consigo fazer aqui Olhando pra vocês Não consigo não Peraí A costura tá aqui Toda torta Aqui Aqui Já pedi café pro marido O marido chegou Ó Olha a margem Que eu tô deixando Tão vendo? Só isso aqui Porque isso aqui Vai ser dobrado Vai ficar pra dentro Mário Posso pedir um favor Pra você Você pode me dar Mais um pouquinho De café Por favor Pode ser É isso aí Ó gente Ó como bate Perfeitamente Ó Ó lá Aqui já tava colado Na costura Lembra? Bateu Aí aqui Onde enruga a cola A gente solta Vamos tomar café Rosa Ó Aqui tá colado Tá enrugado Né? Eu vou soltar A cola é bom Por isso Jura Maria Você nunca ficou Tanto tempo Vendo uma live Que bom Cola é vida Gente Cola é vida Eu desde que eu Trabalhava com tricoline Eu usava cola Cola de sapateira Usava com moderação Mas usava Gente Pronto Vanderlei Mário Vanderlei Também quer café É Ele falou Ah é Ah é Aí agora O que que eu faço Nós vamos Ó Tá tudo coladinho Né? Nós vamos agora Dobrar isso aqui Gente Com a altura A gente tem que deixar Aqui a altura De 4 centímetros Se não me engano Deixa eu medir Na bolsa original Pra depois O Ilhós não pegar Porque ontem eu fiz Eu errei O Ilhós pegou Na Na linha E não é bom Pegar na linha Né? Deixa eu ver Se é 4 centímetros De olho aqui Eu acho que é uns 4 Exatamente 4 centímetros Obrigada Descansar Suco verde Hum Então vamos lá Eu tenho que deixar 4 centímetros Né? O que que a gente faz Aqui Tem mais Essas linhas Aqui Não Vou cortar Ai o tesourinho Já tá cego Já Cortar um pouquinho Essas pontinhas Aqui Aqui Vai virar Ó Aqui Tá enrugando Ai Droga Tesourinho Vou deixar na mão agora Tá ficando cego Já na bichinha Mas eu corto o couro Com ele Né gente Peraí Aqui Tá enrugando Ai Tô fazendo uns piques Pra não enrugar mais Não quero soltar Pronto Tá enrugando Aqui ainda Tá 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 Não pode deixar enrugar Viu gente Tem que ficar de olho Tá Essa É igual De sapateiro Só que é da Tecbond Gente Alguém podia convidar Vanderlei Que acho que deve ter A Cleusa Ranieri Aí Vã Peraí que ela deve estar Tô ocupada Nessa hora Né Lá na loja Consegue não Vã Compartilhar lá Nos Os meninos Lá do JJ Agora sim Gente Agora eu vou passar cola Eu falei que tem que deixar Quatro centímetros Né Eu vou medir aqui Vim pra Ai delícia Aqui nós vamos costurar Fio Tá ó Fio Quatro centímetros Eu vou mexer Quatro Quatro e meio Deixa eu ver aqui Quatro exatos Aqui Por que que eu vou explicar Com quatro agora Agora eu vou prender Todo mundo aqui Por que Ó Tá vendo aqui Eu vou A costura aqui Eu vou passar uma costura Aqui em cima Depois outra aqui Por que Porque eu quero prender Ah poderia deixar solto aqui Poderia Mas não Mas eu vou passar outra costura aqui Aqui ó Rente a essa daqui ó Tá Com o pé de máquina Por que Aí eu Venho aqui e já mato Essa costura aqui ó Certo Gostaram da dica Então vou marcar aqui Quatro Vou marcar Prefiro porque Pra não sair errado Marcar por dentro É lógico né Só que vai ter que ser com giz Porque senão Eu não vou enxergar Eu forro né Quatro Tô fazendo um risco com giz Gente Onde vai ser a dobra Onde vai ser o excesso Da dobra Tá Se Deus quiser Denisa Ó Vocês tão vendo ó Ó Eu vou dobrar até aqui dentro Agora lembrei gente Eu dobrei isso aqui Vamos lembrar de uma coisa Nós temos a nossa aba aqui Então vamos ver se pode ser Quatro centímetros mesmo Olha só Ainda bem que eu lembrei aqui ó Ligada Elenice Venha sempre Ó Vejo aqui meu risco de quatro né Eu vou levar minha aba Até lá Não vou Ó o que que vai acontecer Sobrou espaço suficiente pra mim Pra eu costurar aqui Não sobrou Se eu fosse dobrar muito E não tivesse espaço nenhum Pra eu costurar aqui ó Porque a aba iria me impedir Não ia Então tá aqui ó Quatro centímetros Eu vou ter mais ou menos Olha só quanto que eu vou ficar De margem de costura Eu vou ficar com pouca margem Mas o meu calcador Vai entrar aqui Vocês tão entendendo ó Olhem aqui ó Vai sobrar isso aqui Certo Então deixa eu rever Essa aqui Esse negócio de quatro mesmo Aqui pra cá Não vai valer não Esses quatro É isso mesmo Certinho É onde eu vou dobrar Vai ser minha bola limite Quatro centímetros Vocês entenderam da aba? Porque a gente tem que deixar Aquele pedacinho né A gente Coloque muitos corações Vai Já que não tem Quinhentas pessoas Coloque quinhentos corações Cinco mil corações Eu quero ver Essa tela coloridaça Tô vendo o coração Da Cláudia Taciana Que é o Lacerda Vamos lá gente Quero coração Agora eu vou pedir coração Eu não quero mais Quinhentas pessoas Eu quero quinhentos corações Uma gol Mas mesmo assim Gente Não tem quinhentas pessoas Mas eu não vou desistir Da aula pra vocês Tá Essa noite né Achei a bater Vou fazer essa bolsa No couro gente Vai ficar um luxo Ó luxo Eu vou fazer ao vivo Não Sorteio vai ter gente Não saiu não Não teve quinhentos Mas vai ter sorteio Não se preocupe não O que o Sussu falou Maga Lembra que o Sussu falou Que o Sussu não é mal agradecida O Sussu é agradecida Fiquem aqui Não vão embora Quem teve até agora Fica até o final Que não vai se arrepender Quem teve até agora E ficar até o final Gente Não vai se arrepender Tô dizendo E tem o dito Fica o dito por não dito E o dito por Benedito Como que é? Ó Risquei tudo aqui Gente Tô riscando Gente Esse sintético É maravilhoso Viu? A gente pega o jeito De trabalhar com ele Olha que coisa boa Ele obedece Ai Smurfette Gente Não fiquem mandando Esses quadradinhos Que dizem que isso aí Derruba a live Sabia? Esses emojis Esses negócios Oi Gi Albert Primeira vez Olha que bom Minha flor Fica aqui Manda em corações Esses negocinhos aí Esses quadradinhos Com desenho Dizem que derruba a live Oi Manoelina Tudo bem? Agora que tu apareceu Manoelina Agora que tu apareceu Então agora vamos lá Marquei aqui Vocês lembram né? Tá marcado Eu vou dobrar Aqui onde eu marquei Então eu tenho que ter cola aqui E tenho que ter cola aqui Porque como é cola de contato Ela só cola onde tem contato Tá bom? Vamos lá Vamos passar cola Passa cola Passa cola Passa cola Ó em cima E embaixo Eu vou evitar apagar meu risco aqui Tá? Porque pra eu ver Onde eu vou Dobrar Gente tá quase pronta A nossa aula São só medidas Lá no grupo Grupo apaixonadas Por tecidos Eu vou colocar as medidas Lá Não tem moldes Tá? São somente medidas Gente eu tenho projetos Lindos tá? Ó Tá vendo aquela bolsa rosa ali? Aqui de couro? É a bolsa Projeto Maria Bolsa Maria Projeto Dá 35 reais esse projeto Pronto Melequei tudo Literalmente Melequei Quais os dias de sua live Manoelina Agora Eu tô acertando Que é de 15 em 15 dias de segunda Aliás Segunda-feira Sim Segunda Não Tá? E eu vou arrumar outro dia também Quando der na telha Eu vou entrar Mas dia 15 em 15 dias As segundas É certo Ô Melissa Boa ideia Você me deu Eu vou montar uma pasta Com meus projetos Eu nunca fiz isso É a bolsa que eu fiquei De dar segunda-feira E não dei É essa mesmo Mônica É essa ainda Esperando secar Gente A hora vai ser Às 19 Segunda-se Segunda-nos 19 Então essa era pra ter Não houve Semana que vem Não tem Porque É a Já tem outra pessoa Dando aula Esse horário Eu não quero atrapalhar Eu dou curso presencial Eu faço workshop Mônica Ó gente Olha que perfeito Agora olhem aqui Vocês viram que eu passei cola Olha a facilidade Que me deu aqui Vocês gostaram? Essa caneta Comprei na Mega E acho que foi na Mega Do ano passado Olha eu venho aqui Onde eu risquei em branco Eu dobro Deixa eu baixar Né? Se não vocês não vão ver Né? Pessoa burrinha Eu não vou direto Gente Eu vou por partes Vou estripando aqui Tá? Ó É igual Eu tô fazendo uma dobradura Tá? Isso aqui chama-se Dobradura De outra maneira Mas é uma dobradura Uma dobradura larga Mas é Ó Agora eu vou lá no outro E Dobro Uhum Deixa eu dar uma enrugadinha aqui Porque ele tá com tecido Né? Essa daqui Não, Cristina Essa aqui é Tá gratuito Figa É bolsa de projeto Pago mesmo Tem neguinha aí Que cobra Mas ó Olha como que ele vem certinho Ó Já por si só ele vai Olha como vai acontecendo Ó Agora que eu venho aqui no meio Aqui Aqui vai dar uma enrugada Deixa eu esticar esse forro aqui Porque tem a costura do forro, né? Pode ficar grosseiro Pode enrugar Ó Aqui, gente Olha o que vai acontecer aqui Vocês viram? Ele já vai sozinho Ó Ó Cola é vida Ó Eu preciso arrumar uma turma Miriam Tô louca pra dar uma aula No ateliê da Dani Ó Aqui enrugou Eu venho e Abro Tá enrugando por quê? Aqui o meu Forro Tá enrugando também Mas aí eu tirei Porque esse material Vocês já ouviram falar Né? Ele dá uma esticadinha Não dá? Então é isso Então é isto, meninas E meninos Gente, temos uma carteira linda Do Júnior Cajuru Júnior, mesmo sem os 500 A gente pode sortear Ó Agora a gente faz Ó, ó Gente, ó É botar ilhós Agora Vamos ver aqui Eu vou marcar Vou ver as marcações Dos ilhós Ilhós, gente Bolsa Que você vai fazer Com fechamento Puxa saco Bolsa saco Esse material da dobra É um sintético Firenze Lá do meu parceiro Sil da Moda Tem que terminar Em número par Tá? Os ilhós Sempre em números Pares Tá bom? Tá de olho na carteira Do menino, Maga? Agora vamos lá Vou ver onde eu comecei Marcando, ó Então tá Aqui Vou soltar Como é que solta Isso mais fácil Assim Ó, gente Ai, minha unha Bati bem no ilhós Olha, ela é toda aberta Ó Então vou ver as marcações Porque eu vou repetir aqui Que eu não sou boba Nem nada, né? Gente, eu não precisava Ter feito duas bolsas, né? Mas beleza Eu vou ficar com duas lindezas Dessa aqui pra mim Uhul Então A minha aba Tá com 17 Né? Essa daqui está Vou deixar essa daqui com 18 Eu vou achar o meio Cadê minha caneta? Cadê tu? Nove Tá? O meio dela aqui é nove Tá bom? Aí eu vou achar Metade De nove Que é quatro e meio, ó Quatro e meio Certo? Então nesses quatro e meio Vem um ilhós aqui Então mais quatro e meio Pra cá Vem outro Ilhós Não vou botar cinco Pera aí Deixa eu ver isso aqui Por quê? Porque eu não posso Vem com um ilhós Bem aqui em cima Que senão vai furar Não vai furar Porque tá muito grosso Então eu tenho que ter Um ilhós aqui, ó Um ilhós vai sair daqui, ó Deixa eu repetir Que eu acho que a câmera Não pegou O espaço não deu Aqui eu não posso Botar um ilhós aqui Porque vai ficar Bem em cima da emenda Não vai dar Então vem um aqui, ó Ó Vem um aqui, ó Tá? Um aqui vai caber, ó O outro aqui vai caber também, ó Certo? Tá bom? Aí Vinte Então eu preciso de mais dois aqui, né? Então deixa eu ver Dez Eu vou colocar um com seis Seis, tá bom? Seis Sete 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 Então tá aqui, ó Vou deixar um ilhós aqui Vou contar Da minha Bordinha aqui, ó Do meu sintético Pra lá, tá? Do meu sintético Pra lá Eu vou contar Eu vou contar Sete centímetros e meio E vem um ilhós, ó Sete centímetros e meio Certo? Desses aqui Eu vou marcar Oito centímetros E vem um mais um Acho que oito não Porque aqui tem que ter sete e meio, né? Daqui pra cá Sete e meio Então vai ficar Pronto, gente Retificando, tá? Vou arrumar vocês aqui Vou falar de novo Bonitinho Daqui, ó Dessa emenda Deixa eu dar um zoom Pra vocês pegarem O que que eu tô dizendo Daqui Aqui tá aqui, ó Eu coloquei um Não foi, ó Tem um ilhós, não tem? Então, ó Eu vou marcar Dessa Do sintético Do início do sintético Sete centímetros e meio E Vai sair um ilhós Certo? Daqui Pra cá Mais um ilhós Daqui Do segundo ilhós Pro terceiro Eu vou pedir sete centímetros Ó Pego sete centímetros E vem um ilhós, ó Certo? Aí Daqui Pra outra ponta Pro final Oito centímetros Sete centímetros e meio Novamente Tá aqui, ó É outro aqui, ó Ficou com sete centímetros e meio E aqui Sai um ilhós aqui Certo? Beleza? Agora aqui O que que a gente faz? Cês entenderam? Aqui essa parte aqui Cês entenderam? Aqui eu já tenho quatro ilhós Agora aqui O que que a gente faz? Eu era já Pra eu ter passado a costura Mas depois eu faço Ele tá coladinho Ó Eu prendo aqui Eu vou juntar meio com meio Ó Minha costura, ó Eu vou fazer elas Isso aqui se beijar Juntei, ó Certo? Aqui também Eu vou prender Certo? Meu ilhós é o número dois Ó Bem juntinho Juntinho E prendo E vou prender aqui Porque eu quero que onde saia Um Atrás O outro saia na frente Então Sempre número Par Tá? Esse aqui no caso é o dois Mas pode ser o cinco Tudo vai depender Do que você vai colocar Eu vou usar essa alça pronta Lá do meu parceiro JJ Aqui, ó Então vamos lá Daqui pra cá Vão sair mais um Daqui pra cá vai sair mais um ilhós Vou medir Vou baixar pra vocês verem Esse ilhós aqui O último Eu quero ele Próximo Tá? Aqui, ó Um pouco daqui Então como eu já estou com o ilhós Aqui Eu vou medir Ai Ó Do meu Né? Partindo da minha Emendazinha Aqui, ó Eu vou medir mais Seis centímetros E vai vir outro ilhós Aqui, ó Seis centímetros Certo? Isso aqui Quando eu furar esse Eu vou marcar o de lá Então já botei Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Certinho Tá vendo? Então De novo Daqui Vocês viram como fica fácil medir assim? Não vai dar erro Daqui Pra lá Quantos centímetros eu deixei? Seis Ó lá Seis Centímetros Então vão ficar, ó Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Ilhós Tá bom? Aí Eu vou fechar E a gente vem furar Os nossos ilhós Vocês viram como isso aqui colado facilita? Vocês já fizeram assim? Ó Edna Que maravilha Que bom Então eu vou primeiro fechar aqui Depois eu passo a outra aqui fechando Então vamos lá Essa hora seria legal ir pra máquina de braço Gente, eu acho que semana que vem Vocês já me verão Vocês virão me costurando Eu costurando na máquina de braço Ainda não vai ser dessa vez Ó Eu vou puxar Vocês lembram do espaço Eu tenho que deixar aqui, né? Por isso que a minha margem aqui Que eu cortei esse sintético Com oito, tá? Quem quiser corta até com um a mais Se quiser Pode Fazer Não aprendendo hoje Heralta Meus parabéns Eu lembrei Eu já te dei parabéns Não sei se você viu Gente, aniversário da Heralta hoje Que Deus abençoe Coloque flores no seu caminho Heralta O que que você não tá aprendendo hoje? Ó Pra dentro, tá? Aí venho aqui Vai continuar no número Quatro Quatro Não, três e meio Botei Aí eu venho aqui A costura minha aqui agora, gente Vai ser de calcador Da minha máquina Lembra que eu falei pra vocês Do calcador, né? Será que tá acabando a linha? Eu tô achando Já tá um barulho estranho Isso não é hora pra acabar Mas eu não vou parar não Vou ver o que dá Esse é barulho de quando tá acabando E a linha aqui da bobina já encheu Ixi, aqui eu saí da linha, ó Tava tão retinho Gente, mandem corações aí, vai Agora tô quase chegando a fechar, gente Tirar esse café daqui Já pensou se eu sujar o jeans? Gente, olha Não precisa fazer força A máquina vai levando o material Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui Ó, vocês estão vendo? Eu não tô puxando nada, ó Olha aqui Ela vai passar na costura Agora vocês vão ver, ó Só que tá saindo reta a minha costura Corta, gente, minha costura Ó Ó lá, ela foi Vocês viram? Ela passou na emenda Tô terminando de fechar Torto, torto, mas torto Tá parecendo caminho de bêbado Agora aqui, gente Como não tem retrocesso no início O que que a gente faz? Quando chega no final A gente não dá retrocesso Você vem manualmente Por que manualmente? Porque o ponto fica Igual Se eu for fazer por cima Estão me ligando De Minas Gerais Vai ficar Mais folgado Então aqui a gente vai fazer Acho que é folgado que fica Fica diferente Então a gente vem manualmente Ó Um Dois Ó lá Três Eu não tô pisando no calcador, gente É na mão que eu tô indo, ó Quatro Em cima dos mesmos pontos Pronto Pronto Foi Ó O que que eu fiz? Agora eu vou tirar o zoom Ó Minha irmã fez cirurgia Tá mandando notícia agora Eu nem vi o que é Acho que eu estou no quarto Graças a Deus Deus abençoe Deu tudo certo Olha Tá vendo aqui O que que eu fiz? Então Vocês veem que dá diferença? Não fica um retrocesso grosseiro Aí eu chego aqui Eu vou vir por a frente aqui E vou tirar as linhas, ó Só que eu vou deixar aqui Por a frente não Na minha aba, ó Ó lá Eu puxo aqui Pela aba Ó lá Certo? E aí eu vou dar o nozinho básico E vou queimar Ai, queimei foi meu dedo Com essa musguita Gente, eu não sei por que Ele tá com gás Eu coloquei gás Não, tá só o biquinho do gás, ó Depois eu queimo Vou só cortar aqui o excesso Pronto Depois eu queimo Ó aqui, gente Agora eu vou passar a costura Aqui, ó Como que eu vou passar a costura? Eu posso marcar Um centímetro aqui Ou setenta e cinco centímetros Interrupção Será que é pelos corações? Não, não Talvez seja a mensagem Que estão me mandando Estão recebendo um monte de mensagem Não é isso, não Pode mandar corações, gente É minha irmã mandando mensagem Oi, Alta Gente, tá linda, não tá? Agora o que que eu faço? Como é o modelo da máquina Essa de costura de bolsa Essa daqui, Elenide É uma transporte duplo Ela tá custando três mil reais Ó, setenta e cinco milímetros Hoje não tem live Estamos em live alta A peça maravilhosa Que eu tô ensinando Ó, eu vou marcar, gente Eu vou marcar setenta e cinco Não, não vou marcar Vou fazer pé de máquina Eu vou começar Eu vou me basear Pela minha costura Não por isso aqui, ó Então eu vou basear Pela minha costura E um pé de máquina Da minha máquina E sempre começando Aqui de trás, ó Caiu Deixa eu deixar no silêncio No mudo pra ver Pronto Eu deixei no mudo Pra ver se não acontece Eu acho que é porque Tão mandando mensagem aí Aí acontece isso, né? Não sei, pode ser Que sim, que não Ah, eu começo daqui, tá? Agora eu começo do meio Certo? Oi, Lau Chegou minha flor Começa bem do meio aqui Aqui eu vou deixar a linha grande De novo, né? Tá pequeno Vou olhar minha bobina, né? Que se estiver acabando, né? Eu achei estranho Aquela hora Não, ela não tá acabando, não Deixa eu ver quanto Que eu vou usar Eu vou trocar já, gente Ó, porque, ó Ainda tem bastante Mas vai que acabe E eu não quero Ficar emendando Eu detesto isso E essa aqui tá super cheia Vamos ver, né? Mas com uma bobina, gente Eu costuro essa bolsa todinha Vocês veem que eu não Economizo linha, não, né? A linha que eu tô usando Vanelize É Linha 100% poliamida A do cone vermelho Que ela é a gramatura 40 Que eu tô usando De 40 Cor 18 Eu só uso ela A etiqueta tá na frente Se o da moda O sintético Passa aí o telefone Pra elas, Maguinha Ou Clau Do JJ Gente, falando lá Vocês vão ganhar desconto No JJ Fivella Vocês têm 15% de desconto Falando no meu nome Então, ó Vou puxar a linha Pra não fazer bololô na frente Sabe por quê, gente? Essa linha de poliamida Ela costuma fazer bololô Opa, deixa eu mudar Pro número 4 Ainda bem que eu lembrei a tempo Ela costuma fazer bololô Gente, o material Quanto mais grosso Você vai costurar Ele pede um ponto maior Tá? Não pode costurar Um material muito fino Com um ponto muito grande E nem um material muito grosso Com um ponto pequeno E nem torto Como eu costurei aqui em cima Ela passa, gente Nas emendas Assim que não sente Não é pra comentar Su O quê? Su, mostra Ai, depois eu quero saber Luzia Tá mesmo Como eu faço Pra conseguir Teus projetos Leida Você me chama agora Aí no message Deixa mensagem Que terminando a live Depois que eu desocupar tudo Eu chamo você E te mostro Gente, ó Mais uma vez Eu pedi desculpa Se eu não tô lendo Todos os comentários Porque eu tô focando Bastante na aula Porque vocês viram Que tá com bastante detalhes E eu tenho bastante dicas E eu não quero deixar De passar nada pra vocês Então Que a gente conversando muito Você acaba perdendo o foco Da coisa, né? Quando você volta Ainda mais eu Que sou esquecida Nossa Senhora Nossa Senhora Quero corações Já que não tem 500 Eu quero 500 mil corações Tá? Tô cobrando mesmo Eu foco Não tenho vergonha mesmo Olha Tô tentando fechar a bolsa Gente Olha lá Olha lá A costura Casou tão lindamente Agora vamos lá Fazer aquilo lá Que eu falei pra vocês Manualmente Eu vou Fazer Um Dois Porque não tem retrocesso Gente Não fica bonito Fazer retrocesso Em sintético Não fica bonito Sintético e couro Retrocesso Gente É feio Então Quanto mais você evitar Melhor Então eu tô vindo Manualmente aqui Ó Olha lá Este caramelo É o montana Não Alta Ele é o Firenze Lá do meu Parceiro Sil da Moda Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou O meu Retrocesso Olha isso aqui Tá feio Na indústria Gente É feito dessa maneira Tá? Olha isso aqui Ó Obrigada Rose Amanhã estaria aqui de novo Rose Vocês estão vendo Como que fica Olhem dentro Apesar que eu prendi uma linha aqui Deixa eu soltar Depois eu solto Ó Olha por dentro Ó Olha como ficou Ó Na indústria Gente É feito assim Não se dá retrocesso Em sintético Nem no couro Então as linhas Eu vou deixar aqui Pra arrematar Despois Né? Agora eu puxo As bonitinhas Pra frente Olha lá Pra frente Estão vendo As minhazinhas Ó Foram todas lá pra frente Ó Como ficou Ó a costura Rebatida Que bonita Aqui eu entortei Saiu feio pra caramba Mas tudo bem Já tô com quatro horas Sério? Quatro horas Ai que boa Então vamos fazer o tirante Da alça E a alça de mão Também que vai ter uma alça de mão Qualquer coisa Gente Se der o aviso aqui Que vai cair a live Eu encerro E a gente volta Seguidamente Fodástica Adorei o fodástica Adoro Tá bom? Se o Face der o aviso Porque ele avisa Tomara que eu veja Né? O que que eu ia fazer agora? Sim O tirante Alça e tirante Tá aqui Eu vou primeiro Os tirantezinhos Tá? Ah tá bom Três e pouco Nossa senhora que demora Gente ó Eu cortei Dois retângulos De quatorze Ó Quatorze no comprimento Por seis de largura Dois Seis na largura Quatorze no comprimento Passei cola Aí eu vou vir aqui Ó Uma dobradura De setenta e cinco milímetros Isso eu já tenho na minha mão Essa dobradura Já tá com cola Já passei cola Já deixo Vocês viram que eu deixei Adiantadinho Ó Tá? Aí agora aqui Eu tenho que passar cola Porque aqui não tem cola Então a cola só cola Onde tem cola Deixa eu bater Um martelinho aqui Tem o vidro aqui embaixo Tá gente? É jeans matelaçado Tá? E o sintético É o Firenze Vocês quiserem o contato Gente Tem quinze por cento De desconto É mesmo né gente? Não caiu Não baixou De duzentas pessoas Nem a pau Né? Mas ó Modéstia a parte Essa aula ficou show Não foi? Ó Agora eu juntei Ó E vou costurar A fio Isso aqui Ó Ó Por quê? Porque esse material Me permite Esse material Ah não vai não Dete Não sai não Vai perder o sorteio Dete É legal Esse material É o Firenze É o sintético Firenze Lá do Sil da Moda Fica grudadinho É isso mesmo Assim que eu gosto Assim eu gosto Eu gosto Muito Não dou retrocesso Vejo que um ponto Vai ser muito Então eu Diminou Manualmente Aqui também vai acontecer A mesma coisa Viro E simbora Cabaré Pronto Aqui o que eu faço Eu puxo a linha De novo Pra cá Todas elas Ó Ela dá uma laçadinha Quando a gente puxa Eu pego essa laçadinha Ó Ela vem Agora eu vou fazer a mesma Nessa daqui É essa? Será? Não Essa Acho que é essa daqui Ó Ó Então eu fiquei Com as minhas linhas Aqui atrás Não 15% Tá no JJ Fivelas Tá? Márcia Santos Jura? Que legal Vã Gente Como eu queria 500 pessoas Disse É participar E compartilhar Disse Só isso Comentar aqui Participar Fica comigo Que vai ter sorteio Qual o desconto Do Cil da Moda? Exatamente Eu não sei Se os Boleartes O valor Eu sei que do JJ Tá 15% Porque Ele arrumou isso Pra mim sábado Agora Sabe? Ninguém tá dando 15% Só o JJ Né? Moça Eu preciso que você queime Será que tem que pôr gás É? Eu tenho medo De pôr gás Isso aqui Deixa eu aumentar Aqui Ave Maria Falta de gás Não é, né? Ele é temperamental Mesmo Pronto Fizemos isso Fizemos isso, né? Ô, aula gostosa Cadê o decotão? Ih, não fala Você quer mel da Cote Hoje? Sussu Tá muito frio Costura É isso aí, velhinha Fica aqui comigo, gente Vocês não vão se arrepender Tá bom? Não vão se arrepender Ele recarrega sim, Tassiana Mas só que Eu ontem coloquei Parece que não entrou não Não deu certo Ó, gente Que bonitinha As duas, ó Agora que eu tenho Que dar uma refiladinha Aqui Diminuir Pronto Agora vamos que vamos Deixa eu pegar Os meus É Quadros Rola demorada Isso sim, hein? O direito é esse O direito é esse também Tem que achar o direito Da costura, né, gente? Isso Aqui Agora eu venho aqui E prendo Oi, Vivi Milagre, Vivi Você Ô, Vivi Faz campanha Pra Sussu aí Sussu quer Muita gente Nessa live Vai lá, Vivi Chama as amigas Chama as amigas Cadê meu furador? Vou já Usar o furador Do sorteio Tá, gente? Vai que mochila Mais linda Que eu tô fazendo, Vivi Coisa mais linda Vou usar o furo aqui Número 3 Número 3 Voltou, Dete? Olha bem, Dete Olha lá Número 3 Olha lá Furei, né? Agora eu venho aqui Ó, vou medir aqui Déia, voltou, Déia? Pra exibir lá no serviço Ai, que chique Você ia pegar um monte e encomenda, Déia Ó, gente Vou fazer isso aqui, ó Vou soltar Porque eu quero o meu Isso aqui junto Eu não quero ele sobrando, sobrando Aí, onde eu vou fazer o furo? Ao lado da costura Porque eu não posso vir aqui Furar a costura Porque, lógico, vai dar erro, né? Então Eu venho desse lado aqui, ó Ó, vou fazer desse lado aqui Então eu vou marcar Eu vou centralizar o máximo Que eu puder o furo no meio Certo? Olha, gente O van vai dar o maçarico Então tá aqui, ó O furo vai ficar Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, gente Vai ser com giz Porque senão vocês não vão visualizar Olha só Ao ladinho Da minha linha Aí eu venho E faço outro Furo Esticando o forro Lá embaixo, tá? Pro forro ser furado Juntamente Com o jeans Esse furador Ele não alcança Muita coisa, né? Mas a gente vai que vai Aí Oi, Cristina Laranja Aqui Fiz isso, né? Agora eu vou Vir aqui com o meu Rebite maravilhoso Banho Ouro Rebite número 5 O poderosésimo Por quê? Porque é muito grosso Isso aqui Ele é Rebite cabeça dupla Gente Também é lá do JJ É caro pra dedéu Mas vale a pena Tá bom? Mas vale a pena É o investimento, gente Então não acaba Sendo caro Porque é investimento Ó Aí faço isso Uhum Aí, ó Vou encaixar aqui Certo? Ó lá Agora eu vou pegar Esse daqui Vou encaixar lá dentro Ó lá Aqui, gente Ó Certo? Como eu falei pra vocês Ele é duplo Minha filhota Chegou Seis horas Gente do céu Quanto tempo Eu tô aqui Olha, vai ficar com esse jogo Eu quero isso, tá? Ó Ele cobre a nossa postura Vocês estão vendo A emenda? Oi, Dami Primeira vez de Curitiba Dami Quem sabe um dia Eu vou fazer aula aí No ateliê da Dani Deliste Não sei se você conhece Cheguei! Oba! Você chegou Eu vou fazer a mesma coisa aqui Vai ter sorteio, gente Só que vocês fiquem aí, tá? Vai ter sorteio Eu vou sortear O coisa do JJ Tá bom? O Júnior decide Se ele quer sortear A carteira Tá bom? Vai ser o sorteador Dessa vez E o Liz Tudo profissa Profissa É o investimento O rebite Gente, manda corações aí Vai Ainda temos que furar O mais trabalhoso O que eu acho, gente São os ilhoses O meu tá boa ainda Vera O Vão tá Dá licença O Vão tá aí, né? Tá É Para de ser besta Ai, gatinha Oi, Karine Ó Oi, Tia Maga Pronto Oi, Rosa Maria Gente, foi isso, né? Agora, filha Só um pouquinho Licença, tá? Gente, eu acho que Vou ter que encerrar Deu não sei o que Ela finis Será? Falou de tempo Recorte, você falou? De tempo Então vou ter que encerrar E voltar Aqui, ó 58 minutos Tá aparecendo Pra encerrar Vou até printar Pra vocês virem Ah, sumiu A gente já volta, tá?